Boa tarde a todas, a todos. Olha, então, obrigado aqui pela presença. Vamos começar mais uma audiência pública. É uma audiência conjunta da Comissão do Cúmprase, da Comissão também contra a Intolerância e o Racismo. Na verdade, o nosso tema é as doulas, o parto humanizado, o programa estadual Toda Mulher Merece uma Doula. Então, nós vamos compor a mesa, a maioria já está aqui presente, algumas estão chegando, tem quem vai entrar aqui por Zoom, tem a nossa companheira Érica Takimoto, que não vai poder ficar muito tempo, mas eu insisti com ela que ela mande uma mensagem, porque ela é ligada a vários desses temas. Então, vamos compor a mesa aqui. Bom, a Érica Takimoto já está aqui do meu lado. Antônio Braga Neto, da Coordenação de Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, por favor, Braga Neto aqui, compõe aqui a mesa conosco. Beleza. Bem-vindo. É importante isso, de ter pessoas do governo, porque as políticas públicas dependem, então essa interação é sempre muito boa. A Cláudia Dames, da Gerência Técnica de Saúde da Mulher, também da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, então a Prefeitura do Rio aqui presente. Cláudia Dames, prazer aqui, obrigado aqui pela presença. Também interage há bastante tempo com o movimento. Márcio Luiz Ferreira, Superintendente de Maternidade e Hospitais Pediátricos da Secretaria Municipal de Saúde. Márcio Luiz. Antônio Teres, Diretoria do Departamento de Gestão Hospitalar do Rio de Janeiro. Ah, desculpe, Alexandre, Alexandre. Alexandre Teres. O que eu disse? Ministério da Saúde. Então, Ministério da Saúde também aqui presente. É, companheiro do Tenório, claro. Bom, então já temos aqui as instâncias todas, município, Estado e União. Pronto. Edna Calheiros, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cedim. Está aqui a Edna, sempre presente, veterana lutadora. E a Gabriela Santoro, Presidente da Associação de Dolas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, estão sendo aguardadas outras pessoas. Queria saudar a minha companheira Morgana, que está aqui, a grande idealizadora dessas leis todas, dessas audiências. É, a associação, e, através da associação, a Morgana está aqui no nosso ouvidinho, aqui, nunca deixando. Eu já sou praticamente um doulo por conta da Morgana. Bem, então, pessoal, nós estamos aqui para celebrar muitas leis importantes. Primeiro, a lei das doulas. Foi um autêntico parto para fazer esse jogo de palavras. A Flor também, nossa querida Flor aqui do mandato, Monique Sá. Depois a gente vai anunciar as presenças de todos aqui. Estou dizendo que foi um autêntico parto, literalmente, para aprovar a lei das doulas. Érica. Diziam que, não, mas que doulas já tem enfermeira, já tem marido. Por quê? Não tem lugar. Não se dava conta do que é que as pessoas não tinham noção. A maioria não tinha noção do trabalho das doulas. Essa é que é a verdade. Depois a gente aprova a lei, muitas maternidades não cumprem. Então, a gente teve que aprovar uma outra lei para botar um cartaz para dizer, olha, tem que deixar a doula entrar. Ela não se confunde com nenhum outro tipo de função. E a questão do parto humanizado. Isso foi muito interessante, porque já tinha uma lei de parto humanizado, mas era só para as maternidades públicas. A gente ampliou para as maternidades privadas. E foi demonstrado, eu conversava com a Érica aqui agora mesmo, a relação das doulas com o parto humanizado. Onde tem doulas, a chance de ter um parto normal, de não ter violência obstétrica, é muito maior. É uma assistência qualificada, de confiança. Então, não é só a questão do apoio, é toda a concepção filosófica do que é um parto humanizado, do que é o combate à violência obstétrica e mais. Bom, a nossa camarada Érica está aflita, porque ela tem uma reunião às duas horas com o pessoal do Consulado do Japão. Esse pessoal é ao contrário da gente, esse pessoal chega na hora, chega na hora, tudo filosofia japonesa. Então, a Érica, que acompanha várias, estava em uma audiência que a gente organizou também nessa sexta-feira, inclusive com o Felipe Neto, o Gabeira e o Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, o Orlando Silva, relator do PL, das fake news, sobre exatamente a desinformação, um projeto nosso, que não é lei ainda, para combater as fake news dentro das escolas, inspirada em uma lei da Finlândia, que é um sucesso. Então, a Érica estava também. Érica, eu vou passar a palavra para você, porque eu sei que você está aflita. Você é uma grande companheira, ligada nesses temas, parceira. Então, a palavra é sua. Antes que você tenha um troço, o pessoal do Japão te excomungue lá. Obrigada. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar essa mesa, saudando o companheiro, companheiro aguerrido, o deputado Mink, que eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui ao lado dele, ainda mais participando dessa comissão tão importante que é a comissão do Cumpra-se. Queria saudar o Antônio Braga Neto, a Cláudia, o Márcio Luiz, meu amigo Alexandre Telles. Queria saudar a Edna, a Gabriela Santoro, dizer que a gente está aqui, nessa audiência, mobilizada exatamente pela saúde das mulheres. Ontem foi o Dia das Mães, particularmente eu tive um dia feliz, como muitas daqui tiveram, mas eu sei que essa realidade não é a realidade de todas as mulheres e o quanto as mulheres sofrem hoje por coisas que a gente poderia evitar facilmente. Nesse sentido, estou aqui, fiz questão de vir aqui para saudar, para falar que eu sou uma aliada nessa luta também. Quando a gente pega os números, a gente começa a estudar para ter uma noção do que a gente está falando hoje aqui, que muita gente não tem noção do que a gente está fazendo aqui, da necessidade de uma audiência pública como essa. A gente está falando de números, e o número de mortes maternas e de recém-nascidos não apresenta uma queda significativa desde 2015. Então, isso é algo muito estranho, a gente está vendo tantos avanços e tantas áreas, por que o número dessas mortes não diminui? E chega, olha os números, 4,5 milhões de ocorrências a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, são dados alarmantes. em 2020, a gente tem a taxa oficial, foi de 71,9 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Em 2021, houve 110 mortes de mulheres a cada 100 mil nascidos vivos, a mesma taxa que em 1998. O que nos chama a atenção, ou seja, que a gente está voltando a uma realidade, uma triste realidade, de mais de 20 anos atrás. Então, o que está acontecendo? A gente não estava conseguindo avançar nesse quesito de salvar a vida das mulheres, nesses últimos anos no Brasil, e mesmo com as políticas adotadas. E daí volto a saudar essa comissão, e me orgulho de fazer parte dessa comissão do cúmplice. A gente tem, segundo a Organização Mundial de Saúde também, a gente considera a violência obstétrica, desde abusos verbais, restringir a presença de acompanhantes, como foi colocado aqui pelo MINK, que muitas das vezes a doula não pode participar quando está acontecendo no hospital, procedimentos médicos não consentidos, a gente está falando de violação de privacidade, a gente está falando de recusa em administrar analgésicos, a gente está falando de violência física, que estamos falando de vários outros temas que temos aqui falando sobre violência obstétrica. Então, a gente sabe que são as mulheres mais pobres, as mulheres pretas, as mulheres periféricas, que mais sofrem com essa exposição dessa violência. O lado bom da coisa, o lado bom da coisa é que nós estamos aqui, atentos, eu acho, sempre procurando ver o lado bom, que a gente está se movimentando, essa é a vontade de a gente estar no lugar certo, a gente ter lutado tanto para conquistar esse espaço, então vamos ver o que a gente pode fazer coletivamente. Então, eu tenho contato com a ministra da Saúde, com a ministra Anísia, que é uma ministra que está extremamente empenhada em resolver essas questões, estarei certamente em Brasília, muito em breve, e tenho uma reunião marcada com ela, e a gente vai levar essa pauta toda, mais uma vez vou falar que eu estive participando de uma reunião como essa, falando que a gente está se movimentando aqui na LERJ, em prol da vida das mulheres. Queria, nesse sentido também, falar que a gente está aqui com o doutor Alexandre Telles, e isso não é pouca coisa, aliás, essa mesa toda está brilhante, mas a gente sabe que o Alexandre, que está na gestão dos hospitais aqui no Rio, ele tem um olhar muito sensível a essa pauta, e não sem motivo ele está compondo essa mesa. E queria, só para finalizar, para não me estender muito, que eu preciso sair, infelizmente preciso sair, mas vou deixar parte do meu gabinete acompanhando essa reunião, é importantíssimo, porque eu quero pegar todos os dados que aqui foram colocados, quero participar do desdobramento, desdobramento, obrigada, dessa reunião. Enfim, a casa não está uma casa muito fácil de a gente avançar, mas eu estou com mais de 25 projetos de lei protocolados, e entre eles, um projeto de lei, número 771, barra 2023, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a campanha Maio Furta Cor. Eu estou aqui com as representantes dessa campanha, dedicada às ações exatamente de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. E também tem o PL 661, barra 2023, que foi de uma demanda que recebi no meu gabinete, aliás, a gente recebe várias demandas, muitas me sensibilizam, mas essa me sensibilizou muito mais, que a gente está falando de divulgação da oferta de serviços relativos à realização de cirurgia reparadora, de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher, conforme disposto na lei federal. Quando a gente tem o companheiro, o namorado, o marido, que geralmente quem bate na mulher, quem comete essa violência, são companheiros muito próximos, geralmente ataca muito o rosto exatamente para deformar a mulher, e tem muitas que não sabem que a gente tem essas operações, como a gente repara esses danos causados por essa violência. Então, é uma forma de a gente conscientizar, de a gente caminhar mais juntas, a gente está caminhando, eu acho que, para o mundo, onde a gente quer as mulheres, as mães vivas, saudáveis, e, nesse sentido, gostaria muito que vocês contassem com o meu mandato, o mandato é nosso, está à disposição de vocês, mais uma vez, parabenizar essa mesa, lamentando não poder fazer parte de toda a audiência, e parabenizando o excelente e nobre deputado Carlos Mim. Obrigada. Pode comigo, gente, dá licença. Obrigado, Erika. Não foi bom você também falar da questão da violência, que esse é um tema, além da violência obstétrica, nós temos várias outras formas que a gente tem que combater sempre. Você sabe que eu fiz uma lei chamada Lei Maria da Penha nas escolas, para a garotada aprender desde cedo a história da Lei Maria da Penha, porque não basta fazer lei, você tem que mudar a cabeça. ninguém nasce machista, racista, LGBTfóbico, as pessoas aprendem a isso. Então tem que aprender também uma cultura mais solidária, mais humanista. Obrigado, Erika. Bom, aproveito e chamo aqui para compor a mesa Flávia Nascimento, coordenadora de Direitos e Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Defensoria sempre muito parceira nossa, muito aliada, melhor defensoria pública do Brasil. Flávia, que bom, que bom que você pôde chegar aqui. Boa tarde, deputado. Por favor. Bom, então, dando... Ah, está. Registro a presença do deputado Ottonio de Paula Pai e passo a palavra aqui para a nossa companheira Morgana, que vai fazer uma fala inicial, ela que, no fundo, foi a organizadora dessa audiência. Boa tarde, boa tarde. Peço que providencie depois uma cadeira para o deputado Ottonio. Isso, deputados. Deputada Erika, que se despediu da gente, eu... Na organização desse processo da audiência pública, na assessoria, a gente sentiu a necessidade de que a gente pudesse trazer a trajetória do que as legislações de doulas existem no Estado do Rio de Janeiro, de uma forma a ampliar a capacidade do debate e o conhecimento da casa e também por fins históricos. Então, Olga, eu vou pedir, eu vou pedir, gente, só que a gente possa liberar aqui a área da projeção. Então, essa apresentação, ela foi feita pela assessoria para que a gente pudesse trazer, então, esse histórico. Bom, eu não sei como é que a mesa vê a projeção. Eu confesso que aí, nesse caso, mas... A gente pode passar para mim, Monique, por favor? A trajetória das doulas aqui na Assembleia, gente, começou em 2016 a partir de um fato que motivou um processo de ocupação e luta. Em 2016, as doulas foram impedidas de entrarem nas maternidades por conta de uma resolução do CREMERGE que proibia as doulas de atuarem como médicos. Essa resolução já tinha sido ganha na Justiça, mas, naquele momento, se entendeu que as doulas não tinham um órgão ou uma associação ou uma entidade que pudessem defendê-las. E, com isso, a gente perdeu a causa. Naquele momento, a gente já contou com a parceria com a Defensoria Pública, que, naquele momento, era coordenada pela Arlanza, e a Flávia participou desse lugar lá, chefiada por ela, que preparou todo um relatório, fazendo com que uma lei que estivesse aqui pudesse começar a tramitar, enquanto Roberta e tantas outras que estavam aqui faziam o processo de ir até o plantão jurídico para a gente conseguir reverter isso uma a uma. Próxima. A gente, então, o movimento de doulas ocupou essa assembleia em 2016. Na verdade, o prédio anterior, fizemos um longo processo de construção desse lobby, que durou cerca de final de março até meados de abril, e conseguimos, nessa semana, na verdade, de maio, foi no 15 de maio de 2000, na verdade, foi no 16 de maio de 2016, aprovar, em primeira discussão, o projeto de lei que, então, virou hoje o 7.314. Próxima, por favor. Isso aqui é falta de ocupação. Foto da primeira votação. Então, foi uma ocupação literal. Nós ocupamos esse espaço, por isso que eu digo que a nossa lei é a nossa lei, é a lei das doulas, porque ela foi uma conquista a partir da situação do movimento. Próxima, por favor. Essa foi no dia da votação, da segunda votação, que já foi em junho, no final de maio. Próxima, por favor. E aí, o que é a lei das doulas? Porque essa é importante, porque de todas as novas leis decorrem dessa relação. ela criou o direito das mulheres serem acompanhadas por doulas. Ou seja, é uma lei de direitos das mulheres. Ela é uma lei de direitos das pessoas que vão parir. Ela não é uma lei que dá direito da doula trabalhar. Ela diz que quem quiser ter doula, seja lá que tipo de instituição for, deve permitir que essa pessoa tenha doula. multa. Ou seja, se você impedir, você pode receber uma sanção. Se você é uma instituição pública, tem que abrir uma sindicância para isso. Se você é uma instituição privada, você pode receber uma multa. Essa é a lei que foi aprovada. Só que isso não foi automático, como tantas outras leis. Pode passar a Monique. em 2010. A gente tem, hoje, importante antes, 19 leis similares pelo Brasil. Então, de 27 estados do Instituto Federal, 26 do Instituto Federal, nós já temos 19 estados que têm leis similares. Os outros têm lei tramitando de alguma forma. Então, já é um processo muito consolidado. Inclusive, nós estamos agora na fase final. A gente está lá no requerimento de urgência para aprovação da lei nacional, que é o PL 3946 de 2021. Então, a gente tem essa consolidação que faz parte do Rio de Janeiro, já tem essa situação hoje que já leva a um quadro de aprovação nacional. Próxima. Como a gente não conseguiu fazer essa lei pegar direito, a gente teve na comissão do Cumpris, em 2017, já, o suporte. Tem gente que estava aqui nessa foto. A Zilda vai se enxergar aqui. Tem gente que, em 2017, a gente começou a ir para a porta das unidades que tinham denúncias junto com a Defensoria Pública. Essa foto é de qual maternidade? Essa é da Carmela Dutra. Ah, sim, sim. Carmela Dutra. Bem me lembro. A gente começou a ir para a porta das maternidades, onde a gente conseguia recolher essa denúncia para dizer, olha, vocês não estão cumprindo uma lei que existe. A partir desse processo do diálogo com o município, a gente conseguiu vários avanços. Hoje a gente diminuiu drasticamente o número de denúncias de não entrada nas maternidades, mas a partir das ações de cumprimento. É nesse ano que a gente apresenta os três PLs que hoje também são leis. A gente fez algumas cópias das leis que estão por aí. Se alguém quiser receber as cópias, pode dividir a leitura. Nesse ano, a gente percebeu essas questões de 2017 e 2018, a gente fez, então, a lei que alterava a lei do parto humanizado para ser público e privado e incluir duas. Fizemos a lei de visibilidade para dar visibilidade à lei, porque parte da estratégia a gente percebeu que era dificuldade das pessoas saberem que existia uma lei de doula e fizemos o programa Toda Mulher Merece Uma Doula. Próxima. Estou tentando correr. Essa aqui já é a foto que nós fomos recepcionados pelo Antônio Braga, que era, então, o gestor da maternidade de Acari. Era ele que estava aqui recepcionando. A Flávia também está aqui na foto. A Flávia também, nesse momento, ela já tinha acabado de assumir a coordenadoria. Só para vocês saberem como a história tem caminhado. Próxima. Em 2019, a gente, então, aprovou o programa Toda Mulher Merece Uma Doula por unanimidade na casa, sem debate contrário, e a gente ficou felicíssimo da vida, porque o que esse programa faz? Faz com que qualquer órgão agora possa implementar, porque ele já está autorizado. Aquela coisa assim, não tem previsão na lei de ter ação com doula? No Estado do Rio de Janeiro tem. Está autorizado. O Estado é obrigado? O Estado não é obrigado. Ou seja, precisa de vontade política para que tenhamos ações com doulas. Agora não é mais uma autorização. Para facilitar, pode passar. Pode passar. A gente veio fazendo essas audiências. Fizemos audiências em relação ao plano do parto, o que também facilitou, por conta da alteração da 7191, que é outro PL que está aí também. Pode passar. E o que a gente tem hoje, então, de possibilidades com o programa Toda Mulher Merece Uma Doula? ele possibilita que tenha processos formativos, inserção na rede estadual, inserção na rede municipal, ações que envolvam construção de indicadores, de práticas a partir da presença de doulas e o desenvolvimento de material informativo. E aí pode passar? O que a gente tem feito? Conforme a gente foi aprovando isso, pode passar? A gente aprovou a lei de fixação das placas da maternidade, que, aliás, a gente tem algumas aqui para quem quiser levar para a sua maternidade. Essas são essas que a gente mandou fazer agora. Essa é que a gente mandou fazer agora. Se o problema é falta de placa, se o problema é falta de placa para fazer a placa, a gente já mandou fazer. Mandamos fazer copas da placa. E nós fixamos isso aqui a uma ação do cumprimento dessa lei que foi feita na maternidade escola. Ou seja, a gente vem, ao longo desses anos, fazendo com que as leis sejam cumpridas em relação ao tema das doulas, mas ainda temos um conjunto de dificuldades. Pode passar, por favor, que eu estou querendo correr. Mas recebemos, com as boas novas, Braga, que o último protocolo de atenção pré-natal e risco habitual, que a gente sabe como tocar com o trabalho da Zilda, já trouxe a referência de que doulas têm que estar no hospital. Então, toda vez que algum hospital estadual começa a ter dúvida, algum funcionário do hospital estadual tenta ter dúvida, eu, gente, mas você não leu o seu protocolo da sua rede? Não aqui, o protocolo está aqui escrito. Aí a pessoa diz, ah, não vi. Então, acho que a gente vem vencendo, ocupando esses espaços. Então, o que a gente quer hoje é que vocês possam dialogar com a gente sobre, por favor, pode passar, sobre isso. E, do ponto de vista estadual, a gente tem emendas feitas, que depois eu vou entregar para a mesa, foram feitas pelo gabinete do deputado Carlos Mink, no valor de R$ 125,25, para a implementação de campanhas e campanhas de ação com dolo. Então, inclusive, a destinação orçamentária hoje está prevista no orçamento de 2023 e a gente precisa com que o Estado possa pensar as formas de implementação dessas ações e organizar a partir da lei de diretrizes orçamentárias que está hoje em discussão aqui na casa. Pode passar? Então, perguntas para hoje. Como é que a gente supera a interrupção dos avanços com a pandemia? Porque, na verdade, a gente vinha num ciclo muito positivo. A pandemia gerou um total descontrole dentro do ponto de vista das relações dos serviços prestados para gestantes. como que a gente pode fazer ações e projetos e que as secretarias também gerem orçamento próprio, uma vez que está comprovada essas melhorias e o registro da atuação das dolas nas unidades básicas e hospitalares. Porque isso também é uma questão objetiva. Hoje, a gente não consegue saber se as unidades de vocês, seja unidade básica, seja unidade hospitalar, tiveram atuação de dolo em algum dia sequer. Não há forma de registrar isso e, com isso, a gente tem fragilidade no indicador de que essa presença é benéfica ou não. Essas são as perguntas que a gente deixou e uma forma de também deixar todo o plenário e a casa alinhada sob a trajetória dos projetos de lei. Agradeço ao deputado Carlos Mink a oportunidade e devolvo a palavra. Perfeito, Morgana. É uma maravilha ter uma assessora como a Morgana. Basta você acompanhar, seguir e aceitar as ordens que tudo funciona na maravilha. Bem, então, essa é uma audiência da Comissão do Cumpra-se, conjunta com a Comissão contra o Racismo e a Intolerância. já anunciei, já anunciamos várias autoridades aqui e essa questão do programa Toda Mulher Merece Uma Dola, a Morgana falou, quer dizer, são vários pontos diferentes. A capacitação, a implementação, material informativo, indicadores de boas práticas, então, isso não é óbvio. Como fazer isso? O fato de nós termos aqui representantes da coordenação dos hospitais federais, portanto, do governo federal, governo Lula, do governo estadual e do governo municipal, favorece também a troca de experiências. Pode ser que uma dessas instâncias esteja mais avançada em um aspecto, outra mais avançada, em outro e a gente quer avançar, quer dizer, a gente já passou do tempo de dizer, olha, o que são as dolas, o que elas fazem, por que elas não podem ser proibidas? Isso foi lá atrás. A gente fez a lei, não colou, a gente teve que ir na porta das maternidades. É assim, nós temos leis que demoraram 15 anos para serem cumpridas, a gente tem que ter mais paciência do que os poluidores, os racistas, os machistas. A lei que acabou com jato de areia e a silicose nos estadeiros navais, demorou 8 anos entre a sanção da lei e ela ser cumprida. A lei do Fundo Estadual de Cultura, 18 anos. A lei dos conselhos escolares, 16 anos. Então, a gente tem que ser paciente. E isso sempre está dialogando, dialogando com os poderes constituídos. Aliás, vocês representam os governos que foram eleitos, escolheram vocês para serem gestores das três instâncias, e é muito bom ouvi-los aqui a todos. O deputado Ottoni Paita aqui conosco, ele faz parte da Comissão contra a Intolerância e o Racismo, a gente fez essa audiência conjunta, até por conta da questão da violência obstétrica, que, por todas as informações, atinge mais fortemente as mulheres negras, pobres, etc. Então, passou a ser um tema também da Comissão contra a Intolerância, embora isso seja transversal, não é verdade, Morgana? Comissão das Mulheres, Direitos Humanos, na verdade, são temas, mas o nosso foco realmente são essas leis. Vamos passar logo para a próxima, que é a Gabriela Santoro. Não é? Estou acertando aqui? O teu roteiro aqui, ô Morgana? Gabriela Santoro. Então, a Gabriela Santoro, que é a presidenta da Associação de Dolas do Rio de Janeiro, vai fazer a fala, porque, afinal de contas, é daí que vem a demanda e é daí que também tem que sair a proposta e a solução. Beleza. Boa tarde a todos e a todas que compõem essa mesa de urgência pública. Deputado Carlos Mink, obrigada pelo convite. Antônio Braga, Flávia Nascimento, Alexandre Teles, Edna Calheiros, está sempre também, como o deputado falou, presente, Márcio, da Superintendência de Maternidades, Cláudia e o deputado Autores de Paula. Acho que não esqueci ninguém, não é? E Alexandre Teles, não é? Isso. Bom, recebi esse convite para discutir o cumprimento das leis estaduais 7.314 de 2016, 8.307 de 2019 e 9.135 de 2019 com grande satisfação, porque acreditamos que essas leis são vitais para proteger as mulheres e suas famílias durante a gestação, o parto e o pós-parto, bem como também para garantir o exercício da atuação da doula na atenção multidisciplinar ao parto. Então, nós, da Associação de Doula do Estado de Rio de Janeiro, estamos aqui para cooperar da forma que for possível para garantir que essas leis sejam cumpridas e também implementadas. Nós sabemos que a busca pela garantia dos direitos e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas é um processo constante, do qual a gente não pode nunca abrir mão, a gente tem que estar sempre ali alerta e atenta. E ele demanda a colaboração de diversos setores da sociedade. Por isso, a utilização de espaços como esse, deputado Carlos Bic, de uma audiência pública é fundamental para que possamos dialogar e construir juntos soluções efetivas para as demandas da população e, nesse caso, em especial, das mulheres e das pessoas que gestam e das doulas, que têm um papel significativo nessa atenção multidisciplinar ao parto. Bom, antes de desenvolver mais minha fala, queria aproveitar a oportunidade, apesar do deputado ter dito que a gente já passou dessa fase de explicar o que é doula, mas eu quero sempre aproveitar todas as oportunidades para a gente esclarecer o papel da doula e por que ele é tão significativo, porque, muitas vezes, as próprias usuárias do serviço de doulagem, os outros profissionais da área de saúde, a população, de um modo em geral, não conhecem as atribuições e também os limites da profissional doula. Então, vamos lá. A doula é a profissional que atua durante todo o ciclo gravídico-puerperal, fornecendo informações baseadas em evidências científicas sobre gravidez, parto e amamentação para gestantes e suas famílias, além de atuar durante o trabalho de parto e parto com apoio físico e emocional, incentivos e métodos não farmacológicos no alívio da dor e ela não executa procedimentos técnicos e não substitui de forma alguma o acompanhamento de médicos, obstetras, parteiras e enfermeiras obstétricas ou obstetrizes durante o pré-natal e o parto. Bom, dito isso, sobre o que é a doula, eu vou falar um pouquinho sobre a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro. Desde a sua criação, a gente tem atuado visando a conscientização da sociedade sobre os direitos das gestantes e puérperas para a promoção da assistência humanizada, respeitosa e segura do parto. Além disso, a Associação tem lutado também incansavelmente pela valorização da profissão da doula e pela inclusão e pela sua inclusão nas políticas públicas de saúde. A título de exemplo, vou citar algumas realizações que fizemos nos últimos anos, como a organização do Fórum de Doulas do Brasil, o Encontro Doulas no SUS, nossa parceria com a Defensoria Pública, que gerou o site Violência Obstética, que recebe denúncias de violência e racismo obstético e encaminha para o mandato do cúmplice, e também produziu essa cartilha que vocês devem ter recebido, que a minha diretoria distribuiu aí para vocês, que é a cartilha Gestação, Parto e Puerpério. Além disso, atuamos por meio de um termo de cooperação técnica, junto à Escola Politécnica Joaquim Venâncio da Fiocruz, na realização do curso de capacitação e atualização de doulas. E gestamos, há três anos, o projeto Acolher Gestantes, um projeto de voluntariado institucional para acolhimento e suporte virtual às gestantes e puérperas atendidas preferencialmente pelo SUS, mas que já realiza também rodas de conversas presenciais em locais públicos e a convite também em unidades básicas de saúde. Estamos alinhavando agora também, junto, através da Zilda, que é uma doula praticamente um dinossauro na história da doulagem. Ela está trabalhando na Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. Estamos tecendo um projeto para atender pessoas em situação de privação de liberdade. Em breve, isso vai sair do forno. Notícia em primeira mão aqui para vocês. Bom, feita essa pequena apresentação. Organizei minha fala a partir da nossa vivência em relação a essas três leis que são o tema de hoje. No mesmo ano de criação da Lei 7.314, em 14 de maio de 2016, ou seja, praticamente um mês antes da Lei 7.314 ser homologada e publicada no Diário Oficial, que foi no dia 15 de junho, foi fundada a Associação de Dulos do Estado do Rio de Janeiro. Então, quero fazer aqui um parênteses para dizer que ontem nós completamos sete anos de fundação, gente. é um marco importante na nossa história. Então, viva a Dolas RJ e a todas as Dolas que vieram antes de nós e as que fazem a Associação Viva até hoje. Em relação à vida das mulheres e das Dolas antes da publicação dessa lei, a Morgana deu um exemplo ótimo no slide dela. Nós passamos de sermos proibidas de entrar na maternidade Maria Amélia, lá em 2016, que acabou gerando várias manifestações e ocupação da LERJ por mulheres, gestantes e por Dolas para aprovação na época do PL 2195, que acabou virando a lei 7.314. Nós passamos desse estágio de ser proibidas para hoje estarmos dentro da maternidade Maria Amélia com Dolas preceptoras atuando no estágio do curso de capacitação da escola técnica. Então, assim, a lei foi um salto muito grande e muito benéfico que a gente colhe frutos até hoje. Então, ela é um marco importante para a assistência ao parto no Rio de Janeiro. Ela também foi um grande avanço no reconhecimento da importância das Dolas na assistência à saúde da mulher. A partir da sua implementação, houve uma queda progressiva de relatos de veto à presença de Dolas durante os partos no estado do Rio de Janeiro, o que tem contribuído para uma assistência mais humanizada e respeitosa às distantes e puérperas. Porém, ainda percebemos a ocorrência de dificuldades na entrada de Dolas nas maternidades, principalmente nas regiões, gente, fora da capital. Eu vou citar aqui os nomes de estabelecimentos de saúde que foram denunciados no canal de denúncias da ouvidoria da Associação de Dolas por impedirem a atuação de Dolas no período de 2020 a 2023. O Hospital São João Batista em Volta Redonda, o Hospital Pedro II em Santa Cruz, Beneficiência Portuguesa em Campos dos Goitacazes, Maternidade de Araruama, Clínica São Silvestre em São Gonçalo, Hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna, UUP, que é o Hospital Pedro Ernesto, universitário da UERJ, Caxias Dor, Unimed Macaé e Apimir em Resende. Nós recebemos também relatos de impedimento da entrada em centros cirúrgicos para acompanhar os procedimentos pré-cirurgia cesariana, os procedimentos anestésicos. O profissional anestesista ainda é um profissional que desconhece bastante o trabalho das doulas, é um profissional que é um obstáculo para a nossa atuação quando o trabalho de parto acaba eventualmente necessitando, se transformando por via cirúrgica. E nós queremos enfatizar que essa criação de obstáculos é inaceitável. Como o Miki falou, a gente já passou dessa fase. Então, todo mundo sabe que as doulas são profissionais capacitadas e qualificadas para oferecer apoio físico e emocional e a nossa presença contribui substancialmente para uma experiência positiva para a mãe e para o bebê, independente da via de parto. Inclusive, em cirurgias cesarianas, a doula é uma profissional que ajuda a mulher a processar a necessidade daquela cesariana que ela se planeja para ter um parto normal e, de repente, aquilo vira uma cirurgia. Então, a doula, naquele momento, ela também ajuda a mulher a processar a transformação daquele planejamento que ela tinha para um outro desfecho. Já a Lei nº 8.037, que criou o programa Toda Mulher Merece Uma Doula, cujo objetivo o Morgana já desenvolveu aqui e falou um pouco, que é articular políticas públicas de inclusão das doulas na atenção e gestação ao parto e ao puerpério, nós ficamos também muito felizes quanto da implantação, mas até hoje ele não foi... Implantação não, da publicação, mas até hoje ele não foi efetivamente implantado. Então, nós estamos ansiosos para que, a partir dessa audiência pública, o programa possa ser um fator de viabilidade de inserção das doulas no SUS por meio de parcerias com a Secretaria de Saúde. Porque, como diz a minha diretora que está aqui me filmando, minha diretora de relações institucionais, nós temos mais de 400 doulas, gente, já ali, chão de fábrica, ali de pé, preparadas e capacitadas para atuar e somar na atenção multidisciplinar do parto. Então, é só fazer esse casamento, do programa ser implementado e a gente começar a trabalhar efetivamente em parceria. Por fim, quero falar da Lei 9.135, de 2019, que estabelece a obrigatoriedade de fixação em hospitais e clínicas de cartazes que informem o direito da parturiente ser acompanhada durante o parto por uma doula e por um acompanhante escolhido por ela. Essa lei, a gente entende que ela é muito essencial, porque a falta de informação acerca da atuação das doulas, ela promove tensões entre os outros profissionais de assistência ao parto e ela desvaloriza a nossa profissão. Então, essa lei, ela é crucial para garantir que as mulheres saibam dos seus direitos e possam exercê-los durante o parto. Eu fiz um levantamento, queria pedir, já está ali na tela, a gente, fiz não, na verdade, esse levantamento está sempre em andamento, então, os dados que vocês vão ver ali talvez não sejam já os dados de hoje, porque essas coisas vão sendo atualizadas pelas maternidades, conforme a gente envia o ofício, conforme a gente recebe denúncia, a gente formaliza a denúncia para a maternidade. Infelizmente, os dados que estão ali na planilha são alarmantes, porque a maioria dos estabelecimentos de saúde ainda não está cumprindo essa exigência, ainda não tem essa placa que o deputado Mink fez aqui, mais algumas cópias, afixadas em locais de grande visibilidade, e isso pode levar a uma violação dos direitos das mulheres e suas escolhas sobre o parto. Além dos espaços físicos, a lei também prevê que as mídias oficiais deem publicidade ao texto, e isso ainda não ocorreu, então, você pode entrar no site tanto da Secretaria de Saúde, municipal, estadual, nos sites das maternidades, eles também não têm nenhum pop-up, nenhum cantinho, nenhum link, nada falando sobre o direito à doula e o direito à acompanhante. Então, é importante também, porque os canais virtuais são abrangentes, muito mais do que os espaços físicos. Dessa planilha que vocês estão vendo ali, nós fizemos um levantamento, tem 92 hospitais ali naquela planilha, desses 92 hospitais, apenas nove, nós temos certeza que tem a placa fixada. Vou ter que mandar fazer mais placa. Vai ter que mandar fazer mais placa. 53 não tem a placa fixada e 30 hospitais, nós não temos a informação se tem ou não. Como eu falei, podem ser dados que podem já terem sido atualizados, mas é gritante a diferença entre os hospitais que já cumprem a lei e os que não cumprem. Eu vou disponibilizar depois a planilha, deputado, para assessoria, se vocês precisarem. Vamos oficiar todos um a um. Sem contar que, como estão aqui os chefes desse serviço todos, já vão cuidar de puxar a orelha dos respectivos recalcitrantes. É isso. A gente quer solicitar uma fiscalização rigorosa nas maternidades e uma maior conscientização sobre essas leis para que as mulheres possam ter uma experiência positiva e respeitosa e para que o trabalho da doula e a sua entrada não seja apenas reconhecida, mas também apoiada e incentivada. Queria aproveitar também que a gente entende que é necessária e urgente a regulamentação da profissão doula por meio da aprovação do PL 3946 de 2021, que se encontra na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, a gente pede que todos os presentes enviem mensagens para os seus deputados, federais, pedindo para que eles aprovem e votem a favor da regulamentação da nossa profissão. Finalizo afirmando que, como Associação de Doulos do Estado do Rio de Janeiro, estamos comprometidos em trabalhar em conjunto com as autoridades competentes para garantir que essas leis sejam cumpridas e as mulheres tenham seus direitos respeitados durante o parto. Muito obrigada. Gabriela. Olha, muito bom, muito bom. Isso é exatamente esse o sentido de uma audiência do Cumpra-se, saber quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Essa é a verdade. Bom, eu chamo para compor a mesa a Lídia Barreto Sampaio, dola e educadora perinatal da equipe da APS de Cabo Frio. Não, a gente vai passar agora para o Braga, para o... Não, espera aí, eu chamei para compor a mesa. Ah, não é? Eu estou falando confusão. Eu tenho que chamar para compor a mesa a Joyce Trindade, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPM Rio de Janeiro. Ela depois vai apresentar também um programa Gerando o Futuro, que é um programa que ela coordena. Pela ordem inicialmente proposta pela Morgana, seria a própria Joyce a falar. Mas, em vista do Braga Neto, da Secretaria Estadual de Saúde, e do Márcio Luiz Ferreira também, das maternidades e hospitais da Secretaria Municipal do Rio, o Alexandre também está com tempo? Então, tem uma reunião no Ministério. Isso é que dá. Esses homens sempre muito ocupados. Então, nós vamos mudar um pouco a ordem, porque não teria sentido eles virem aqui, todo mundo cobrando, cadê o serviço, cadê o apoio, cadê a placa, cadê o programa. Então, nós vamos ouvi-los aqui, começando aqui, pode ser qualquer um, pode ser pelo Braga Neto começando. Braga Neto. Então, antes do... Pode ser, Braga Neto, vai se preparando. Eu só queria fazer um rápido comentário, Morgana, fazer um rápido comentário aqui, para todos nós aqui, sobre essa questão do cúmplice, lembrando que uma das audiências que a gente fez, que era sobre essa nossa temática, e também sobre parto humanizado e plano de parto. Então, estava presente o Conselho Regional de Medicina, que disse que não, que tinha a lei, mas que eles tinham uma resolução que dizia que a lei não valia. Estava aqui a Defensoria Pública Estadual, e estava a Defensoria Pública da União. Exatamente. Aí a gente perguntou, mas como a lei não vale? Não, está aqui uma resolução do Conselho, para preservar o médico. Então, não tem validade, que não respeitem a lei do plano de parto. A mulher dá uma indicação, claro, salvo uma emergência imprevista, que, obviamente, também a lei fala disso, salvo as emergências. E aí teve um embate muito grande para dizer, olha, nenhuma resolução pode invalidar uma lei votada e sancionada pelo governador do Estado. Correto. Hierarquicamente, a lei está acima de uma resolução. Se não, a gente aprova uma lei que vale para todo o Estado e cada corporação de ofícios fala, não, aqui não vale, aqui vale o que a corporação diz. Não é assim. Bom, e depois disso já houve um embate. Ou seja, os avanços se fazem também de embates políticos, jurídicos, sanitários, de procedimentos. Então, ouçamos Braga Neto, Secretaria Estadual de Saúde, Coordenação da Saúde da Mulher. Que bom que você está aqui, consciente, parceiro, e, naturalmente, terá muito a falar. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Antônio Braga. Eu coordeno a área técnica da saúde das mulheres, da Secretaria Estadual de Saúde. E queria cumprimentar, na figura do deputado Carlos Mink, todos os componentes da mesa. E acho que essa mesa tem três homens, Alexandre, Márcio e eu, num assunto que é um assunto muito ligado à questão das mulheres. E tem um aspecto dos lugares de fala. E aí me lembrou muito uma campanha da Organização Mundial da Saúde chamada Ri For She, Ele por Elas. Ele por Elas. É óbvio que o protagonismo das questões da saúde das mulheres, ele cabe, essencialmente, às mulheres. Mas os homens podem ser parceiros. E é na condição de parceiro que talvez eu volte minha fala ao deputado Carlos Mink, talvez seja o maior parceiro da causa da saúde das mulheres no estado do Rio de Janeiro. E vejo da mesma forma meu amigo Márcio, a quem conheço, e Alexandre também, a quem conheço. mas eu não podia deixar, nessa minha fala inicial, de dizer que cabe aos homens aprender muito com as mulheres. E eu vejo aqui, nesse espaço, uma mulher que me ensinou muito sobre a saúde das mulheres, que é a doutora Carla Lopes, Porto Brasil. A doutora Carla, a quem eu jamais poderei agradecer, me ensinou a sensibilidade, a singularidade, a singeleza que é trabalhar pela e com as mulheres. Muito obrigado, doutora Carla. A senhora está muito marcada para mim. Mas, essa audiência pública, ela tem uma pauta que é muito bem estabelecida, que é a questão das doulas. E, não obstante, eu venho da academia, da universidade, eu sou professor da UFRJ e da UF, compartilho da mesma alma mater que é o nosso deputado, a nossa UFRJ, não é, deputado? Mas, eu confesso que não aprendi sobre as doulas nos bancos da universidade. Não sabia o que era doula. E, eis que, no ano de 2017, eu conheço, de uma forma, talvez impactante, talvez impactada, a questão das doulas quando dirigia a maternidade Mariana Crioula, do Hospital Unespa Ronaldo Gasola. E, aí, doutora Carla, eu falo isso à boca pequena, mas, aqui, talvez, em uma audiência pública, a senhora me perdoe, mas, talvez, Marcio, era a maternidade com maiores desafios da cidade do Rio de Janeiro. Isso para não dizer outra coisa, gente. E foi lá que eu fui colocado para fazer a gestão da maternidade Mariana Crioula. Uma maternidade incrustada num dos piores IDHs da cidade do Rio de Janeiro. Uma maternidade que vinha com a sequela das mães dos bebês que morreram na maternidade Acari. E é ali que eu estava. E, ali, eu conheci duas pessoas que marcaram muito a minha história com a questão das doulas, que foi Zilda e que foi Morgana. E, aí, a gente conversou semana passada, não é, Zilda? O nosso encontro foi um encontro tumultuado. E por que era um encontro tumultuado? Porque Zilda era de um jeito e eu era de outro jeito também. E esses encontros, às vezes, eles dão no terreno do conflito. O deputado falou assim, olha, às vezes tem conflito. Mas, deputado, eu aprendi também com o doutor Acala que a vida é dura, mas ela também pode ser boa. E, aí, a partir daquela primeira experiência, quanto nós evoluímos. E, aí, quem os espaços da gestão que eu saísse da direção da maternidade Mariana Crioulo do Acari e fosse para a maternidade Maria Amélia Borges de Holanda. De novo, me desculpe, mas, é a melhor maternidade da cidade. Aquela maternidade é maravilhosa. E, naquela maternidade, eu faço uma outra experiência com as doulas. E, aí, num novo espaço onde nós, naquela maternidade, sediamos o curso de capacitação da escola politécnica Joaquim Venanço. Para formar outras doulas. Para formar outras doulas em cursos gratuitos. Não eram cursos onde as pessoas iam pagar, mas cursos gratuitos, estabelecendo novos paradigmas. na formação de doulas. E, aí, eu não vou me prolongar. Desculpe. Eu não vou me prolongar, porque a gente, de fato, tem essa audiência com o Ministério da Saúde. Mas, eu queria trazer só duas falas finais. Uma fala é um desfecho muito duro, e é um desfecho duro das metodologias do Merri, que é a mortalidade materna. E, as evidências científicas, eu digo o estudo Cochrane, que fala um pouco sobre qual é o desfecho da atuação da doula no que tange aos resultados obstéticos e perinatais. E, curiosamente, enfim, ou porque o desfecho de morte materna é muito pequeno, a presença da doula, deputado, não reduziu a ocorrência de mortalidade materna no estudo Cochrane. Não reduziu. Não teve essa redução. E isso impacta, porque, o que reduziu o desfecho da presença da doula? Reduziu a ocorrência de cesarianas, reduziu a ocorrência de necessidade de analgesia peridural, reduziu a ocorrência de episotomia e melhorou um desfecho que é muito interessante. E que desfecho é esse? A experiência positiva para o parto. Agora, eu queria voltar o meu raciocínio. Por que que a única variável que a gente tem que valorizar é a mortalidade materna? Aí eu volto para o Gazola. No Gazola, em Acari, eu recebia várias ouvidorias positivas quando nós estávamos lá. E aí, qual era a ouvidoria positiva? Qual é o coração da ouvidoria positiva? Doutor, eu agradeço. Eu não apanhei e estou saindo viva com o meu filho vivo. Essa era a ouvidoria positiva. Essa era a ouvidoria positiva. Ela não morreu. E não é possível que as mulheres do Estado do Rio de Janeiro devam merecer apenas não morrer e não apanhar por ocasião do parto. E aí, entra para o meu outro desfecho, que é desfecho essencial, experiência positiva para o parto. Hoje, a minha avó teve dez filhos, minha mãe só teve eu de filho. Eu tenho dois filhos. A imensa maioria das pessoas com útero, hoje, vão engravidar uma, duas, quiçá, três vezes. São apenas poucas experiências ao longo da vida ligadas à gestação, parto, por que essa experiência não pode ser boa? Então, independente se está ali para evitar que morra ou não, apenas, e isso não é pouco, garantir uma experiência positiva para o parto já é muita coisa. E aí, doula a quem doer. Vale a pena. E para além do cúmplice, as nossas doulas têm que entender que a Secretaria Estadual de Saúde, nas suas quatro maternidades, hoje, a Secretaria Estadual de Saúde tem quatro maternidades, Hospital da Mãe, em Mesquita, que é a maior maternidade do Estado do Rio de Janeiro hoje, Hospital da Mulher, em São João de Miriti, Hospital Azevedo Lima, em Niterói, e Hospital dos Laros. Elas são maternidades da gestão da Secretaria Estadual de Saúde e que elas, e eu trago o compromisso da Secretaria de que as nossas doulas podem ter as suas atividades e isso num espaço de respeito, num espaço de tranquilidade. Mas eu queria trazer uma última informação. Que última informação? Havia no Estado, porque qual é a função do Estado, deputado? Porque o senhor fala aqui, tem aqui o Márcio que responde pelas maternidades da capital, tem o Alexandre que responde pelas maternidades da rede federal. São poucas. É os servidores, é bom sucesso, e as demais maternidades de todo o Estado do Rio de Janeiro, quem é que responde por elas? São os seus prefeitos, são os seus secretários municipais de saúde, e aqui eu quero trazer uma informação para vocês. Cabe à Secretaria Estadual de Saúde iluminar a política para todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu assumo esse compromisso com vocês, que não tem aqui o secretário de saúde de todos os municípios, mas quem deve induzir a política para todos os municípios é o Estado. Então, eu quero trazer para vocês esse compromisso que eu assumo nessa audiência pública, de levar essa causa para todas as maternidades municipais, para além das quatro que o Estado é diretamente responsável. Quatro maternidades são importantes? São importantes. Mas, e as demais maternidades? Nós temos centenas de maternidades nesse Estado. E quem responde pela polícia dessas maternidades? A Secretaria Estadual de Saúde. E quem, nesse momento, coordena a saúde das mulheres na Secretaria Estadual de Saúde? Sou eu. Então, esse compromisso, em nome do secretário Luiz Antônio, eu trago para vocês nessa audiência pública. Olha, muito bom, o Braga Neto, muito bom, porque você é aquele que não foge, bate no peito e assume compromisso. Eu queria aproveitar para te dar quatro placas, já que são quatro maternidades. Está escrito aqui. É direito da mulher gestante à presença de dolas e de acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-parto. Descumprimento desse direito implica em multa e em sanções estabelecida pela Lei 7.314, de junho de 2016, Lei Estadual 9.135. Então, estão quatro placas aqui para você. Eu estou esperando já colocada. Reforça, põe em outro lugar. É questão de colocá-las. Beleza. Você tem que sair, nós temos que ouvir muita gente. Mas seria, se você tivesse alguma palavra, você tem que sair, não é? O seguinte, porque um dos temas que a Morgana propôs e essa audiência incorporou é o programa Toda Mulher Merece Uma Dola, que, como foi dito na exposição original da Morgana, tem vários pontos. Políticas, capacitação, material informativo, indicadores de boas práticas, etc., etc. Então, minha última pergunta, para eu não dizer que não falei de flores, é a seguinte, o que vocês estão ou pensam fazer, e ainda mais com os compromissos positivos, essenciais, que você acaba de assumir, para implementar o programa Toda Mulher Merece Uma Dola? Essa pergunta é essencial. O que eu vejo no Estado é que o Estado tem uma assimetria da penetrança do conceito da importância da doulagem. Então, nós temos uma capital mais avançada, muito aí a conta do trabalho do Marcio, da Cláudia Dames, de doutora Carla, doutor Mário Sérgio, uma gestão importante, Mário Celso, uma gestão importante na secretaria, mas, quando a gente vai afastando um pouquinho da capital, nós temos aí um cenário que está muito difícil. E aí, eu entendo assim, eu entendo sua fala, deputado, não está na hora de falar disso, mas eu concordo com a nossa presidente da Doulas, RJ, que, para muitos cenários, ainda é necessário falar, ainda é necessário falar. Eu não vou dar muitos detalhes, mas, obviamente, para eu vir para uma reunião dessa, eu passo para uma série de articulações, com a alta gestão da secretaria, e, em uma determinada fala, em um outro espaço, eu falo assim, uma braga, mas a gente não pode ser a favor da Doulas fazer o parto sozinha. Aí, gente, aí, perfeito, perfeito, mas aí, o que eu poderia fazer? Zilda, no passado, ia falar assim, mas Doulas não faz parto, você não sabe que não faz parto? Mas não faz parto. Mas aí, o que eu fiz? Eu falo assim, olha, muito legal essa sua colocação. Vamos entender o trabalho da Doulas? Porque, o que eu preciso? Eu preciso, gente, trazer as pessoas para defender as mulheres. E aí, eu não posso interromper o diálogo. Eu tenho que fazer o diálogo. Cansa, não é fácil, mas, eu sou do diálogo. Entende? E eu sou do diálogo por quê? Não é porque isso vai agradar a B ou C. É porque eu tenho estudos que têm evidência científica que mostram que os desfeitos são melhorados. e porque as mulheres relatam, as mulheres que parem, as pessoas que parem, elas relatam, olha, foi melhor com a Dola e tem desfecho positivo. Então, deputado, a minha fala é o seguinte, acho que nós temos que trazer essa perspectiva ainda para as instâncias do Estado, entender que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem muitas assimetrias regionais, entender que toda mulher merece uma Dola, ok? Toda mulher merece uma Dola. Toda mulher merece uma boa cama de parco para parir. E ainda tem mulheres que elas não têm uma cama de parco para parir. Porque não adianta eu colocar ali a Dola, imagino o desespero de uma Dola de estar em um cenário de parto que é uma verdadeira masmorra medieval. Ela não tem espaço de parco, ela não tem um chuveiro com a quente para colocar a mulher para fazer técnicas não farmacológicas para aliviar a dor. Então não é só toda mulher merece uma Dola. Merece, tá gente? Não estou dizendo que não merece. Mas toda mulher merece um parto seguro e respeitoso que inclui a presença de Dola e inclui um monte de outras coisas. Bem, obrigado. É isso aí. É isso que a gente queria ouvir. Deputado Henrique. Vamos passar então agora ao deputado Ottoni Pai quer fazer uma saudação disso para ele que a hora que ele quisesse ele é membro da comissão contra a intolerância religiosa e o racismo que é uma das que convida essa audiência. Eu disse para ele a hora que ele quisesse fazer uma saudação. Então agora é a hora. Então a palavra é sua. Logo em seguida nós vamos seguir a ordem também com o Alexandre Teres e com o Márcio Luiz também da Secretaria Municipal de Saúde. Então, por favor, deputado Mink senhoras e senhores antes de mais nada parabenizo o deputado Carlos Mink grande decano desta casa e em nome dos colegas que aqui não estão lhe dando os parabéns Mink pela condução deste trabalho nesta tarde eu quero dizer e dar boas-vindas a todos que as audiências públicas existem por causa de vocês. Não é? A moça que me ofereceu o lugar e a identificação falei o público é mais importante do que nós deputados aqui não obstante ter alguém que tenha necessidade de conduzir os trabalhos porque através de uma audiência pública como esta é que nós vamos chegar a um denominador comum e atender a necessidade da população do nosso estado e no que diz respeito ao assunto que nós estamos discutindo nesta oportunidade. Me chamou a atenção apenas para deixar aqui o registro o Mink eu tenho 70 anos na minha época eu não tinha doulas não eu tinha parteira e meu velho tinha uma curiosidade imagina 70 anos atrás ele dizia meu filho vê se você estuda um fenômeno que aconteceu no seu nascimento você nasceu encapado você nasceu e sacado é o chamado parto nascimento e pelicado não é? Agora imagina o que era isso há 70 anos atrás porém com o avanço não é? da medicina e chegou-se a conclusão que é um parto tão normal quanto qualquer um outro não é? Então eu quero parabenizar a luta de todos vocês nós homens também para o cumprimento das leis a fim de que a população do nosso estado em especial as mulheres parturientes não venham sofrer discriminação nesse momento tão importante que é o nascimento de um ser que acima de tudo é criado por Deus Deus abençoe a todos muito obrigado deputado obrigado você muito bom então vamos passar para o Alexandre Telles que também está com problema de horário e ele tem uma função muito importante de gestão desses hospitais federais do Rio que andaram sendo sucateados aí e a gente está numa época eu falo isso porque um dos nossos companheiros que é o Luiz Tenório um médico que trabalha conosco há mais de 30 anos ajudou a fazer praticamente todas as leis de saúde do trabalhador de banimento do mercúrio do amianto ele agora está trabalhando com o Alexandre Telles então eu sei bem o trabalho que vocês estão tendo para botar os leitos as emergências botar profissionais cuidar de tantos assuntos e antes passar a palavra para você Alexandre apenas faça um registro seguinte esta audiência é sobre essa questão dolas parto humanizado etc mas a gente não esquece outros pontos importantes da luta das mulheres felizmente agora nós temos a doutora Anísia à frente do Ministério da Saúde uma pessoa maravilhosa tem uma visão muito ampla da saúde mental da política democrática de drogas de tantas questões tão essenciais temos o Ministério das Mulheres mas isso não basta criar um Ministério eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás nós fizemos uma lei contra a chantagem sexual patronal fizemos uma outra uma lei da creche fizemos até um cúmplice na própria assembleia antiga que não tinha creche para todos os servidores eu comecei a fazer o cúmplice da lei de creche na própria assembleia como é que a casa de ferreiro não pode ser espeto de pau exatamente e lembra que a nossa companheira flor combativa que há cerca de agora não me lembro se três ou quatro anos atrás acho que três quando a gente estava votando a lei do piso salarial nós aprovamos uma emenda que era agora o presidente Lula fez isso por lei que era o salário igual trabalho igual garantir o salário igual para as mulheres que desempenhassem as mesmas funções do homem então são vários aspectos fizemos uma lei difícil cumprimento que é da notificação compulsória da violência contra a mulher nos hospitais naquela história da mulher que chega visivelmente vítima de pancadaria e por coação ou arrependimento fala não, não bati com a cabeça na porta caí da escada então tem uma notificação compulsória que fica lá guardada caso haja reincidência então são vários aspectos e cada um desses demanda audiências ações do cumpra-se seria ótimo que a gente pudesse fazer uma lei para acabar com o racismo como eu fiz algumas não acaba com o racismo por lei uma outra para acabar com o machismo imagina lei a partir de hoje não tem mais machismo no Brasil seria tão bom mas a lei é apenas um ponto por isso essas audiências passo imediatamente a palavra para o Alexandre Teres da diretoria do departamento de gestão hospitalar do ministério da saúde no Rio de Janeiro só uma observação que eu vou fazer o papel da chata que é muito gentil e cordial e não gosta de cobrar horário mas a assembleia legislativa tem horário e a gente tem muitas pessoas ainda a falar então pedir a consensibilidade avisa para as pessoas os cinco minutos e a gente fez uma plaquinha que não é para ser delicada um minuto e conclua combinado? vou fazer esse papel muito bem bom dia a todas e todos primeiro pedir desculpas porque eu vou ter que me retirar logo depois da minha fala porque nós temos um outro compromisso no ministério que começa agora às 15 horas inclusive já estou atrasado para outro compromisso mas fiz questão de estar aqui de compartilhar essa fala nós o departamento de gestão hospitalar nós temos uma função aqui no Rio de Janeiro de prestador de serviço o ministério da saúde em âmbito nacional ele é idealizador fomentador de políticas públicas mas no Rio de Janeiro nós atuamos como prestadores seja através dos seis hospitais federais que nós temos dois deles com maternidades que são servidores e bom sucesso seja através dos nossos três institutos nacionais ligados diretamente ao ministério da saúde que não possuem maternidade e a fundação Oswaldo Cruz ela também possui um instituto com maternidade então estou falando aqui no lugar de ministério enquanto prestador uma situação que é somente do Rio de Janeiro em outros estados não existe essa rede hospitalar federal com o tamanho que existe no Rio de Janeiro e é fundamental que a rede federal ela se comporte dessa maneira entendendo o seu papel como prestador atuando muito alinhada com a Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde que são gestores do sistema de saúde nesse território então dito isso é importante a gente colocar o cenário que nós temos das nossas maternidades hoje nossas maternidades que são maternidades com residência residência médica mas também no Hospital Federal de Bom Sucesso residência de enfermagem então um papel para além da assistência um papel de formação de pessoas que vão estar na assistência mas maternidades que a gente pôde constatar que não possuem o aviso da lei de Douglas e mais do que isso não é só uma questão de ter um aviso de ter uma prática de conversar de diálogo que todos os servidores públicos que estão ali compreendam essa questão da importância dessa lei de Douglas então da mesma maneira que o Braga fez esse compromisso em nome da Secretaria Estadual de Saúde nós enquanto departamento de direção hospitalar também estaremos levando essas placas mas mais do que isso eu quero fazer um convite para a associação para a gente fazer um ciclo de rodas de conversa de educação permanente junto da rede federal para que a gente possa implementar porque é isso não vai ser somente a palaca que vai fazer eu acho que é muita questão de diálogo de atividades de conversa com as próprias pacientes as próprias usuárias que a gente tem na rede federal para que a gente possa de fato implementar esse direito porque reina o desconhecimento entre os próprios profissionais de saúde de fato também igual como o Braga que já foi embora também sou professor da faculdade de medicina da UFRJ então é isso a gente não ouve falar disso no currículo formal da faculdade de medicina aliás eu sou servidor das duas universidades que o Braga é sou da UF e da UFRJ e a gente não ouve falar na questão das doulas dentro do currículo da faculdade de medicina eu acho que é uma briga nossa enquanto professores também de levar isso para dentro da formação dos futuros médicos mas falando enquanto departamento de gestão hospitalar é fundamental que nós incorporemos isso também nas estratégias de educação permanente então o departamento de gestão hospitalar já está à disposição para isso para que a gente faça trabalho com os nossos residentes com os nossos usuários e que a gente possa de fato qualificar e tornar uma rede acolhedora uma rede que possa ser de fato para todos e para todas inclusive com essa questão de cumprimento das leis então queria colocar aqui de novo à disposição e pedir desculpa por isso que eu vou ter que me retirar agora em função de um outro compromisso que já estava previamente assumido então vem cá então antes de você se retirar como você tem o bom sucesso e os servidores toma duas placas aqui a gente já está contribuindo com o orçamento do Ministério da Saúde não tem que votar uma rubrica especial já estão essas placas aqui e a informação da Associação de Doulas é que nenhum dos dois cumpre totalmente essas leis então você já começa dos sete eu sei que você tem várias outras questões urgentes como eu falei recompor equipamento emergência quadros etc mas lembre-se o seguinte cumpra-se da lei de Doulas e essa questão que você levantou de fazer essa roda de conversa esses seminários foi por todos saudada e aplaudida porque é o caminho ninguém melhor do que as próprias para conscientizar as enfermeiras as atendentes os hospitais do que significa isso o que significa o trabalho você pode dar uma última palavra para se despedir queria agradecer então e dizer que nós também estamos terminando agora obras na maternidade do HFB que a gente vai poder ampliar e qualificar ainda mais o atendimento ali naquela maternidade com previsão de conclusão para julho mas nesse período até lá a gente já vai ter feito diversas atividades de educação permanente com a nossa rede obrigado e um abraço viu obrigado obrigado você um abraço e boa sorte então vamos dar sequência aqui o certo seria ficar alternando com as mulheres com as associações mas os responsáveis pelas redes é natural sendo responsáveis por rede tem que resolver milhares de coisas e a gente entende é mesmo assim já fui do executivo sei o que é isso já fui secretário já fui ministro é uma máquina de moer carne é uma correria absoluta então vamos ouvir agora o Márcio Luiz Ferreira superintendente maternidades hospitais pediátricos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro bem-vindo obrigado pela presença boa tarde a todas e a todos e todas pessoal boa tarde eu sei que estamos todas e todas extremamente exaustos né temos muitos compromissos mas essa troca de energia né que se propicia em uma audiência pública é uma questão para a força motriz né para que a gente não desista de lutar pelas coisas que acreditamos na pessoa do senhor deputado que conheço há 20 anos acompanho sua trajetória como cidadão eu cumprimento a todos a mesa mas tal qual o doutor Antônio Braga o fez há pouco eu também gostaria de saudar a doutora que não gosta de ser chamada assim Carla Lopes Porto Brasil ex-superintendente de maternidades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro é uma pessoa com a qual eu tenho o privilégio de dividir várias horas dos meus dias ao longo de muitos anos no exercício da minha atividade laboral e falar da importância Carla é da sua trajetória do seu diálogo com todos nós homens e mulheres é e pessoas que convivem com útero nessa cidade né quando a gente fala é doutor Carlos Mink é da acerca da da atividade de doulas na cidade do Rio de Janeiro é impossível dissociar isso dos trabalhos feitos pela Carla e pela nossa equipe na superintendência de maternidade sabe é a de se ter uma sensibilidade do gestor que não tem lugar de fala né ou pro exercício de profissão ou pro ato de gestar e parir é pra se aproximar esses locais de discussão e você né nosso secretário municipal de saúde Daniel Sorães nossa subsecretária atual Tereza Navarro e eu ex-subsecretário doutor Mário Celso da Gama Lima Júnior conduzem isso junto a todos nós de forma exemplar então a saúdo com respeito carinho admiração que tenho por tudo que você nos ofertou ao longo da sua trajetória viu tá tendo disso isso eu acho que é importante a gente fazer um outro convite né meu lugar de fala como homem cis como heterossexual tem que me levar um olhar pra minha própria história de vida né filho de um homem negro morto com um tiro no peito alguns anos atrás criado por uma mulher que teve que se debruçar pra arrumar emprego numa sociedade que nega igualdade não só de salário mas igualdade de possibilidade a homens e mulheres eu tive que ressignificar minhas masculinidades ao longo da minha vida pra entender que eu nasci pra ser enfermeiro como hoje eu olho pra vocês e entendo o lugar de fala de vocês como doulas como enfermeiro deputado Carlos Mink eu tenho que fazer um paralelo com lei do exercício profissional das doulas não foi fácil construir exercícios pra enfermeiras e enfermeiras obstetras no Brasil inteiro como o senhor colocou muito bem não se muda uma cultura de um país apenas através de uma assinatura de uma lei essa lei ela tende a ser exitosa quando acontece o que está acontecendo aqui quando há um movimento de base extremamente bem conduzido como tem feito a Morgana e a presidência do Adoulas ao longo desses anos com o diálogo com os gestores das três esferas e com o diálogo junto a instituições formadoras a Fiocruz através de um termo de cooperação técnica assinado pelo Adoulas e a Secretaria Municipal de Saúde consegue colaborar pra formação do serviço público como o nosso colega doutor Antônio Braga colocou há pouco mas isso não é o que a gente percebe em todo o cenário nacional e a gente só vai ter o exercício de doulas tal qual a gente deseja pra que todas as mulheres possam ter um plano de parto bem desenhado por elas e esse plano de parto é executado na ponta em cada PPP ou em uma sala de centro cirúrgico no caso de parto cesariana se nós tivermos doulas em todos os municípios do país então vocês estão aqui escrevendo história ok a gente precisa Morgana e aí já é um compromisso que eu assumo como superintendente de maternidades ao lado da minha colega coordenadora da gerência da área técnica de mulher o retorno à Secretaria Municipal de Saúde colocando em papel traduzindo em tinta o que eu já dialoguei com a Morgana há um tempo Morgana senhora presidente do Adoulas deputado Carlos Mink nós precisamos ampliar os campos de estágio e garantir processos formativos e é esse compromisso que eu já assumo tendo dialogado com a nossa subsecretária na Secretaria Municipal de Saúde para que a gente olhe para outras maternidades onde é execuível ter doulas acompanhando doulas para que sejam formadas e estejam nesses espaços quando há 20 anos a Secretaria Municipal de Saúde revisitou os modelos de cuidado obstétrico vou concluir obrigado e adotou um modelo que fosse centrado na mulher nós tivemos que lembrar que o parto é natural antropológico e sociológico e que ele acontece apesar das violências obstétricas que não são feitas apenas por médicos obstétricas ou enfermeiros obstétricas ou anestesistas ok e só um jeito de a gente reconstruir esses caminhos é a gente mudar o jeito de nascer como Michel Odan vem pregando há tanto tempo no mundo inteiro ok assuma que o compromisso de dialogar com Morgana a presidência do Adoulas e o deputado e a nossa coordenadora da área técnica na atenção primária para que a gente tenha Adoulas e todos esses espaços e que a gente possa construir novos momentos aqui na cidade do Rio tá muito obrigado a todas e a todos beleza Marcio Luiz foi bem bem objetiva assertiva eu também queria te entregar aqui nove placas porque a informação que a gente tem é que das 12 3 estão cumprindo já tem as suas placas se essa informação tiver defasada tanto melhor então aqui são nove placas é direito da mulher gestante a presença de Adoulas e de acompanhantes durante o pré-parto parto e pós-parto estamos irmanados no cumpra-se olha e já estamos aqui avisa para o Soranjo que a gente está contribuindo por orçamento da Secretaria Municipal de Saúde não tem que mandar fazer a placa muito bem ô Morgana você não me orienta eu fico aqui perdido vamos lá então agora quem que é agora é a Lídia não agora é a Joyce Joyce então tá bom então vocês já perceberam quem é que manda em mim né então vamos ouvir então a Joyce Trindade Secretaria de Políticas para Mulher Secretaria Rio de Prefeitura Municipal Rio de Janeiro é a palavra da Joyce Trindade uma boa tarde para todas e todos aqui presente uma boa tarde deputado Mink uma saudação a Carla Brasil que eu tenho o privilégio de tê-la comigo agora sequestrei a Carla da saúde agora ela é minha mentora da pauta também mas quero cumprimentar todos os parceiros aqui do âmbito municipal estadual federal toda a militância organizada aqui porque sem vocês a gente não avança nas políticas de mulheres e falar sobre mulheres é falar sobre maternidade então quero muito cumprimentá-las ah já entrou ali que maravilhoso vou pedir ali para vocês darem uma olhadinha no telão viu deputada vim já preparada para processo educativo inclusive entendeu quero muito enfim compartilhar com vocês um projeto piloto importante trazer isso ao longo desses últimos anos estou no terceiro ano de gestão enquanto secretária de mulheres ao lado do prefeito Eduardo Paes nessa missão da gente garantir a equidade de gênero na cidade do Rio de Janeiro e garantir a equidade de gênero é a partir de diversas políticas públicas diferenciadas entendendo que nós mulheres somos diversas e que nossas demandas são múltiplas quando a gente pensa justamente a pauta da maternidade a pauta da gestação é justamente tratar a dignidade dessa mulher enquanto indivíduo enquanto futura mãe e a dignidade também dessa criança então nossa luta é para reconstruir o Rio de Janeiro a partir das políticas públicas das mulheres e das mulheres mães e nisso numa conversa realmente uma reunião de secretariado na época estava também o secretário Daniel Sorães e a gente estava debatendo sobre alguns números sobre a mortalidade materna no Rio de Janeiro e com isso nosso prefeito Eduardo Paes ficou realmente impressionado com os dados entendendo que a pandemia foi muito complexa e afetou diretamente as mulheres grávidas gestantes e gestantes gerais pessoas gestantes gerais no nosso estado do Rio de Janeiro e com isso ele nos provocou a pensar em saídas e soluções entendendo que a Secretaria de Saúde tem obrigações e tarefas específicas como todas vocês já acompanham mas nós enquanto Secretaria de Mulheres poderíamos justamente pensar em algum projeto piloto e política pública futuramente complementar no âmbito social essas mulheres e aí com isso vem o Gerão do Futuro que é esse projeto piloto novamente com a proposta de a gente entender esse público para justamente enfrentar essa violência pode passar por favor eu acho que é importante trazer para vocês um dado fundamental e eu vou correr aqui porque eu já vi que o tempo já avançou que é o primeiro que 80% das tentativas de feminicídio e feminicídio feminicídios também que aconteceram consumados no nosso país são contra as mulheres mães na semana retrasada deputada a gente teve três mulheres mães na cidade do Rio de Janeiro mortas pelo feminicídio todas elas com faixas etárias diferentes a gente teve uma de 22 anos com bebê de 6 meses a Aline de 41 anos com 3 filhos adolescentes e a Zenaide de 68 anos com 2 filhos adultos e netos também então a gente observa que há um cenário caótico na mortalidade das mulheres no âmbito do feminicídio também e por isso quando a gente pensa em gerando o futuro é também entender que isso pode ser uma saída enquanto enfrentamento à violência contra a mulher ali tem outros dados também opa calma aí que foi rápido demais a gente pegou também a questão dos índices de mortalidade materna os números de óbitos de mortes maternas também pode passar alguns dados sobre mães e filhos com até 3 anos já possuem mais dificuldade para ingressar e regressar no mercado de trabalho então a nossa pesquisa foi muito também na inclusão social dessa mulher no retorno ao mercado de trabalho também enfim pós-trabalho pode passar não, acho que está bom e com isso nossa meta PCRJ é a sigla da prefeitura justamente reduzir a razão da mortalidade materna para 70 no público de 100 mil habitantes até 2024 então essa meta da prefeitura do Rio de Janeiro e nós enquanto secretaria de mulheres também trabalhando nessa iniciativa é importante vocês verem ali que a redução da morte materna já está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro entretanto territórios periféricos importante trazer a região da AP5 que é a extrema zona oeste do Rio de Janeiro para quem não sabe da região ali de Sepitiba Guaratiba Padre Miguel Realengua de Essência e também a região ali da 3.2 que é justamente também a região da zona norte do Rio de Janeiro e a gente pegou como recorte os nossos equipamentos públicos que também estão nesses territórios justamente a Casa da Mulher Carioca de Iná Coutinho que fica na 5.3 1 5.1 obrigada contribuições aqui das universitárias também colocamos na 3.3 que é a Casa da Mulher Carioca Tia Doca em Madureira e também na região 1 que fica na nossa Sala da Mulher Cidadã na Gamboa então a gente pegou esses três territórios que estão dentro do cenário da mortalidade materna pegando já a nossa estrutura de equipamento público para poder atender essas mulheres pode passar por favor aqui é só para a gente compartilhar mais informações mas enfim gerar o futuro através de políticas públicas para as mulheres passando que meu tempo é curto nisso a gente colocou também a atuação da promoção da cidadania da gestante da cidade do Rio de Janeiro que estejam em situação de vulnerabilidade então quando eu falei para vocês nessa reunião junto ao secretário Daniel Sorães e o prefeito Eduardo Paes observamos que muitas das mortalidades maternas tinham também associação com a questão territorial econômica racial então a gente justamente e a Tária também a gente justamente está pegando esses dados para poder colocar esse projeto piloto e aí para avançar no nosso tempo não vou pegar todas as informações aqui desse slide mas justamente pegamos esses territórios periféricos junto aos nossos equipamentos pode passar um dois poucos sem problema nenhum justamente esses territórios periféricos onde estão os nossos equipamentos públicos no projeto piloto de 65 mulheres sendo 25 mais ou menos entre 20 e 25 em cada um dos espaços contendo uma grade curricular com mais de deixa eu lembrar aqui com 39 encontros formativos junto a elas e justamente passando por cidadania direitos da mulher direitos da criança sobre a questão nutricional sobre a questão da saúde dessa mulher também enquanto indivíduo como também do seu filho e principalmente sobre a entrada e o retorno dela para o mercado de trabalho o nosso foco do gerando futuro para além da questão da saúde e dos direitos das mulheres é principalmente também no âmbito da empregabilidade dessa mulher porque a gente tem que colocar uma mulher mãe justamente no mercado de trabalho com capacidade com acesso com inclusão efetiva a gente consegue transformar o futuro desta criança também que no futuro em breve também se tornará um adulto e um futuro cidadão então a gente justamente está trazendo esse debate para vocês entendendo que o nosso espaço de fala não está justamente vinculado à saúde dessa mulher mas também debatendo isso entretanto trazendo justamente o âmbito da inclusão socioeconômica das mulheres e para eu finalizando minha fala queria muito trazer para vocês que a gente também tem dentro da nossa secretaria da mulher no portal do 1746 o canal de notificação da violência obstétrica infelizmente deputada a gente não teve ainda uma grande adesão da sociedade entendendo que o nosso canal ele não é de denúncia é um canal de notificação porque nós enquanto âmbito municipal não temos forças policiais e outras enfim alguma medida desse tamanho mas enquanto notificação a gente consegue agir então nós tivemos até ao final deste ano foram 15 notificações em 2021 em 22 18 em 23 até então 7 como vocês podem observar de fato ainda não houve uma grande adesão social a gente faz a divulgação as equipes das maternidades também são informadas a Morgana tem acesso também aos nossos panfletos mas acredito que com a ajuda de vocês a gente consegue também né oi desculpa não entendi pode ser sim acredito que dessas denúncias boa parte também vem de vocês notificações desculpa mas eu queria muito reforçar que precisamos desse contínuo apoio de informe para as mulheres para além disso nossos equipamentos públicos são todos reformados tendo também um ambiente agregador para as mulheres mães então na nossa secretaria de mulheres todas as nossas políticas públicas são pensando nas mulheres mães da nossa cidade as casas da mulher carioca possuem berços possuem recriadoras que sabem fazer primeiros socorros e tudo mais e para finalizar o gerando futuro já teve mais de 600 inscrições mas a partir da demanda do povo do qual são vocês a gente vai expandir as inscrições até o dia 31 desse mês agora de maio para a gente ter mais tempo de diálogo e ainda ter tempo também de alguma alteração necessária dentro da grade formativa então também queria compartilhar isso com as demais companheiras e no mais acho que eu terminei meus informes mas é só para reforçar que a secretaria de mulheres está aberta para poder pensar em soluções em propostas entendendo que a nossa secretaria tenha abertura e também a liberdade estipulada pelo nosso prefeito Eduardo Paes para justamente pensar em políticas públicas inovadoras ser também um espaço de projetos pilotos para assim a gente mostrar e comprovar que políticas públicas para as mulheres mães é fundamental e estratégico para a mudança do nosso país então deputado contem também com a nossa secretaria de mulheres para continuar nesse caminho ao lado de vocês porque de fato seu trabalho é muito expressivo ao lado de a Morgana e das demais companheiras nesse tema que é fundamental para a nossa cidade para o nosso país obrigada a todos nós ah participação das doulas a participação das doulas minhas queridas boa pergunta e foi a maior dúvida no meu instagram inclusive redes sociais é justamente junto a grade formativa a gente enquanto as mulheres que estarão no nosso programa elas receberão 400 reais de auxílio financeiro ao longo do programa e no pós-parto também é importante trazer esse dado que eu esqueci de comentar e a nossa proposta justamente que muitas mulheres doulas que também possuem outros tipos de formação estejam na nossa grade formativa Morgana então é essa a proposta exato desculpa eu não ouvi não não é estretamente para doulas é para as mulheres doulas estarem no nosso processo formativo enquanto professoras pode ser tá bom claro beleza obrigada querida olha parabéns joice pela tua capacidade disposição combativa transmita também um forte abraço a tatiana roque minha companheira que é sua colega de secretariado também uma ecofeminista de mão cheia professora da ufrj eu queria fazer antes de passar a seguir fazer dois comentários rapidíssimos o primeiro pois é porque as placas do município já foram para o seu tem direito a uma placa também olha muito agora sim agora sim a Morgana sempre salvando o time dois rapidíssimos comentários um é lembrando que quando a gente estava aqui votando e havia uma reação muito grande deputados mais conservadores quando a gente estava votando a gratuidade do absorvente higiene combatendo a pobreza menstrual e tal eu me lembro que eu falei que se os homens menstruassem a gente já tinha aprovado há muito tempo essa lei então a gente tem que estar sempre combatendo parece que tudo isso é muito simples mas há pouco tempo eu vi deputados federais falando contra o programa salário igual trabalho igual afinal de contas a mulher é gravida a mulher é mamenta como essa história de salário igual então vocês vejam que o combate cultural e dentro dessa linha eu aproveitaria para fazer um apelo para você se comunicar mais com um outro companheiro meu que é seu colega de secretariado que é o Ferreirinha da educação há pouco tempo eu elogiei o Ferreirinha que ele estava fazendo o cúmplice de uma lei estadual que era o ensino das culturas afroindígenas nas escolas a gente estava com uma dificuldade na secretaria estadual de educação mas a secretaria municipal estava fazendo um belíssimo programa tem uma coordenadoria só para isso exatamente mas eu queria ver eu não falei sobre isso com o Ferreirinha mas você podia falar a lei estadual é lei lei Maria da Penha nas escolas verificar se a secretaria municipal e o nosso bravo e competente Ferreirinha se está tocando essa informação tão importante para os bancos escolares combater o machismo desde os bancos escolares portanto a informação lei Maria da Penha nas escolas muito bem então vamos dar sequência aqui a Morgana já me pautou muito bem então a próxima é a Lídia Barreto Sampaio vai entrar por Zoom ela é dola educadora perinatal então ela tem essa experiência na APS de Cabo Frio e está conosco no Zoom não é isso? está ela aí Lídia Barreto um abraço para você está nos acompanhando por Zoom a palavra é sua eu quero primeiro saudar a todos todas e todes que estão presentes pelo convite da Morgana por essa oportunidade e vim trazer aqui uma história de sucesso em Cabo Frio eu sou moradora da região dos lagos doula formada na região também na primeira turma na região dos lagos e me considero também uma militante do parto digno e respeitoso aqui na região eu primeiro antes de falar a respeito da minha experiência queria trazer uma experiência no qual deu um pontapé nisso tudo quando aconteceu um fato muito triste em Cabo Frio no Hospital Municipal da Mulher com a morte de vários bebês onde tiveram também audiências na LERJ para apurar os fatos houve um fato muito triste na região ocorreram CPIs ocorreu uma CPI pela LERJ e uma CPI pelo próprio município para poder apurar esses fatos e daí iniciou toda essa luta porque o Hospital da Mulher de Cabo Frio ele absorve muitas pessoas de municípios vizinhos também apesar de ser uma maternidade de baixo risco uma maternidade de risco habitual não é uma maternidade de referência para alto risco acaba absorvendo pessoas de Arraial do Cabo no qual eu atualmente moro sou moradora de Arraial e de outros lugares também aqui da ABL da Baixada Litoral então a partir daí se passou um ano e em 2021 eu indo ao gabinete do secretário fomos eu e a outra coordenadora da Baixada Litoral aqui na da Doulas RJ fomos encontrar um secretário de saúde para cobrá-lo a respeito da entrada das doulas entender como que estava a assistência após assistência a essas mulheres que tiveram a morte dos seus bebês no hospital há um ano e meio atrás e tivemos uma uma surpresa de fomos muito bem recebidas porque se tratando de um município como o Cabo Frio um município interiorano com muitos secretários de saúde médicos nunca tivemos essa abertura como associação das doulas de estar no gabinete do secretário discutindo de igual para igual a questão das doulas no município da própria saúde da mulher porque eu vejo o nosso papel como profissionais da profissionais da saúde também mas nós também somos porta-vozes da sociedade dos movimentos de mulheres então eu vejo uma 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 certa uma importância de estarmos ocupando esses espaços justamente porque estamos ali pelas mulheres e com as mulheres num momento singular na sua vida sexual reprodutiva e nesse momento que eu estava dialogando o Felipe Fernandes nos prometeu que iria regularizar a questão da entrada das doulas coloquei ele ciente a respeito das placas estávamos num momento assim no início de 2021 ainda em situação pandêmica com as doulas sendo impedidas de entrar de entrar na maioria das maternidades da Baixada Litorânea do Estado e enfim após essa articulação um pouco tensa mas bastante aberta tivemos bastante êxito eu fui convidada a fazer parte da equipe de gestão da saúde da mulher do município e foi uma experiência que é a qual experiência que eu vim contar para vocês que veio trazer inserida dentro da coordenação de saúde da mulher no município de Cabo Frio trabalhando na atenção básica e também nós tínhamos uma referência né a média alta ligada à rede cegonha né a minha coordenadora ela ela era coordenadora também era representante da rede cegonha no município ou eu era a suplente dela né ocupando esse espaço e eu acho muito bacana trazer isso porque muitas pessoas pensam e visualizam a doula no papel de assistência né que é sim muito importante mas nós termos doulas em espaços como estes né em grupos em GTs como a rede cegonha em GTs como os comitês de mortes maternas né dos municípios no qual eu também fiz parte durante um tempo enquanto estive em Cabo Frio é de suma importância né justamente para que estejamos ocupando né todos os espaços não só na ponta né na assistência também parece ser um pouco ousado né nós estamos aí iniciando aí uma uma regulamentação da profissão mas por que não pensar nisso né eu acho muito importante eu queria até reiterar uma fala da Morgana né que eu vi ontem no Instagram ela ela falando a respeito é de colocar uma solução em um só profissional né nessa questão do papel da posição da doula nesse programa toda mulher merece uma doula que é a questão da própria violência obstétrica né que ocorre e da resistência dos profissionais em relação a doula em relação ao parto natural fisiológico né que isso não vai mudar enquanto as equipes não forem múltiç né enquanto não tivermos diversos profissionais né engajados e direcionados a mudar essa realidade então assim a gente não tem como dizer ah temos uma doula ou temos doulas então assim vai tudo mudar vai acabar a violência obstétrica né eu acredito que é um processo que acredito que vai levar um tempo mas a gente precisa de profissionais de diferentes linhas né diferentes formações para que isso aconteça né é bom é oi 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 querida desculpa é porque eu estou apresentando a plaquinha para as pessoas a minha tarefa ficou de chata e eu não sei se você consegue ver de te pedir com gentileza que você conclua a fala para a gente conseguir ouvir os demais aqui da plateia os demais e finalizar a mesa muito obrigada desculpe te interromper tá minha flor ok ok vou concluir então vou concluir então é bom é o nosso trabalho na atenção primária é de Cabo Frio né como equipe multis tínhamos enfermeiros na gestão tínhamos psicólogos como como superintendentes né e uma equipe multidisciplinar bem bacana desenvolvemos trabalhos juntos a equipe NASF e tivemos um êxito vários êxitos em relação a indicadores né de financiamento como previne Brasil né eu iniciei falando a respeito das mortes nas mortes né neonatais né e foi concluído em relação a maioria das mortes dessas mortes foram relacionadas a sífilis congênita né e aí no final no primeiro quadrimestre de 2022 tivemos um resultado é muito bacana né é onde é tivemos 60% de redução de mortalidade materna de mortalidade desculpe 60% de redução de transmissão direta de sífilis congênita é em cabo frio tá e também tivemos um número de gestantes realizando exames de HIV e sífilis saiu de 16% para 68% tá esse é o resultado de um trabalho de uma equipe múltipla com uma doula também né no dentro da equipe né e dentro desses desses resultados nós tivemos também um êxito uma crescente né de gestantes fazendo o consultas de pré-natal corretamente né com sete seis ou mais consultas né que isso contempla né os indicadores e o financiamento né um aumento do financiamento e e atingimos essa meta no município de cabo frio então eu vim aqui trazer essa história né no qual as equipes múltiples podem sim mudar uma realidade né os acompanhantes começaram a entrar nas maternidades né voltaram as visitas à maternidade das gestantes né que é um um direito das gestantes conhecerem as maternidades como a única maternidade da Baixada Litorânea a fazer isso né então assim quando existe uma equipe multi focada né em trabalhar né para que esse tipo de metas aconteçam a gente tem êxitos e a população as mulheres só ganham né só tendem a ganhar muito a caminhar ainda mas esses esses êxitos foram devido a esse excelente trabalho dessa equipe que esteve né na gestão entre o ano de 2021 e 2022 muito obrigada beleza muito obrigado é importante Lídia Barreto a experiência de vocês é bom ter gente do interior aqui algumas pessoas que estão aqui também são da Baixada de outras áreas a tecnologia hoje permite que a gente esteja ao vivo com você aí parabéns pelo sucesso depois de tanta experiência traumática que como você explicou deu origem a essas CPIs e vocês estão avançando e depois sempre bom lembrar o próprio Braga Neto falou nisso né a relação do trabalho das dolas com a redução das cesáreas a redução das infecções quer dizer isso tudo tem que ser valorizado a gente está falando de mulher de saúde de nascimento e tem muita gente que não faz só a gente perder o título mundial de campeão de cesáreas já vai ser um grande feito e as dolas terão a sua marca aí bem pessoal a gente está chegando para a parte final da nossa audiência a gente tem esse teto das quatro horas vamos ouvir três mulheres que estão aqui na mesa e que já deveriam até ter falado antes a gente teve que alternar por causa do horário de saída desses nossos gestores vamos ouvir agora a Cláudia Dames que é a gerente técnica de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro por favor Cláudia Dames palavra completamente sua boa tarde eu cumprimento a todos da mesa cumprimento o pessoal que está na plenária eu como gerente técnica de saúde da mulher sou muito sensível à causa não só como mulher mas como enfermeira obstétrica eu atuo também em maternidade hoje eu estou à frente da atenção primária e conversando aqui já como é importante a gente ter esses espaços de diálogo eu conversando aqui com a Gabriela a gente já começou a pensar o que a gente poderia fazer para incluir a doula dentro da atenção primária como a gente melhora a violência obstétrica como a gente melhora a humanização do parto e então a gente chegou a um ponto em comum e muito rápido numa conversa para se ver como esse espaço é importante que a gente precisa levar vocês para dentro da atenção primária para estar dentro dos nossos grupos de gestantes rodas de conversa como isso é importante então a gente já está aqui combinando como a gente pode executar isso eu acho que essa pauta é muito importante é uma pauta que fala sobre o direito da mulher sobre o protagonismo dessa mulher durante o parto quando o deputado Carlos Mink fala sobre que quando a gente cria as leis não é fácil executar não é fácil fazer cumprir eu penso que quando a gente faz leis voltadas para as mulheres essa resistência é muito maior ainda mais quando a gente pensa em mudar o modelo assistencial ao parto quando a gente pensa de voltar esse cuidado para a mulher então a gente encontra essa resistência muito maior e assim eu acho que qualquer coisa que a gente faça hoje a gente tem que se mobilizar para melhorar realmente a humanização do parto melhorar realmente diminuir essa violência obstétrica que a gente vê aí hoje a gente vê níveis de cesárea alarmante com essa mudança que a gente teve na lei de planejamento reprodutivo a gente está vendo cada vez mais mulheres solicitando o parto cesárea por conta de querer fazer a coisa de fazer a laqueadura então a gente sabe a gente está lutando contra isso não delas fazendo a laqueadura a gente apoia a gente é sensível a isso mas delas estarem podendo podendo ter uma informação informação que elas podem fazer mesmo com parto normal e o papel de vocês nisso de incentivar a gente sabe que quando a gente tem a doula do lado essa mulher ela é muito bem acolhida essa mulher ela é muito protegida ali dentro daquele âmbito porque é uma situação muito vulnerável o momento do parto então assim eu acho que esse encontro é necessário quero agradecer por poder estar aqui e espero a gente conseguir botar essa pauta para frente e conseguir colocar vocês dentro da atenção primária também beleza Cláudia Adames você também ganha ainda que simbolicamente a tua plaquinha eu já pedi 237 tá bom então já agora só falta 236 muito bom isso de incluir claro claro oi era da audiência 4 horas da tarde até porque a gente tem um café um parabéns da associação mas a gente entendeu que era importante abrir espaço para que algumas pessoas que queiram fazer perguntas do plenário então se inscreve com a Gilma que ela vai vamos fazer 3 perguntas de 2 ou 3 minutos cada uma porque está com o tempo estourado a sociedade quer muito e antes de terminar Mink que ainda vai ter a fala da Flávia a gente quer a associação o grupo aqui que está organizado quer entregar uma lembrança para parceiros muito estratégicos nossos ao longo do tempo já vamos já já que vamos aqui beleza porque a gente ao longo desse tempo teve 4 4 estratégias que foram fundamentais para a gente chegar até aqui uma delas começando pela parceria com a desculpa vem cá vem cá Roberta então essa é uma homenagem da associação a primeira delas foi a parceria com a defensoria pública que garantiu que a gente tivesse o nosso projeto de lei vai lá Roberta a Gabi está aí do lado então que a gente a segunda a Gabi você quer falar também não a segunda estratégia foi você mesmo inclusive que a Gabi pode entregar ali junto com a Roberta que fez as ações do cumprase você Mink deputado isso a terceira a gente não tem problema se vocês quiserem colocar para tirar foto não e a segunda outra estratégia a terceira estratégia que foi fundamental naquele momento para a aceitação nossa que foi o convênio com a escola politécnica dentro das maternidades do Rio que naquele momento foi bem conduzido no baixão de Cláudio de Marcio que era a assessoria então a camisa desse homem é uma camisa que devia de ser dubla para vestir nos dois no Marcio em nome da superintendência e hoje a gente entende que a gente teve o apoio da SPM por conta de um 746 que infelizmente acho que só as dolas divulgam o que existe do ponto de vista dos profissionais mas a gente também entende que isso é a abertura de um canal importante que trata lá as dolas como parceiras do Acolher Gestante que tem várias coordenadoras que estão aqui e que fazem a divulgação do 746 todos os dias então a outra é para a Joyce beleza, Morgana momento momento merchan que a gente não botou no roteiro o combinado já era eu te atropelar mesmo me desculpe muito bom pessoal então a gente está chegando nessa parte final depois vamos ter três perguntas de dois minutos só para não dizer que a gente não abriu mesmo sem tempo então faltam duas pessoas importantes da mesa então agora é a Flávia Nascimento coordenador de direitos da mulher da defensoria pública do Rio de Janeiro a gente sempre diz Flávia que a defensoria é a nossa principal parceira não tem uma audiência que a gente faça sobre racismo estudante LGBT intolerância religiosa que a defensoria não esteja presente a defensoria defende sobretudo aqueles que não tem quem os defenda que não tem recursos que estão lá mas a defensoria é muito consciente muito progressista muito participativa Flávia transmita as suas companheiras e companheiros o nosso eterno reconhecimento obrigada deputado e quero aproveitar até para falar pela primeira vez a gente tem uma defensora pública geral 70 anos de história da defensoria do Rio de Janeiro até eu vou aplaudir agradeço mais uma vez esse convite a gente gosta muito de estar nesse espaço essa casa aqui é a casa de todos nós a gente gosta muito de trazer a experiência da defensoria e eu parabenizo dessa audiência ser das duas comissões se a gente vai falar sobre saúde sexual reprodutiva da mulher sobretudo temas como violência obstétrica a gente tem que falar sobre racismo obstétrico isso aí é pauta é uma pauta presente constante no nosso cotidiano na defensoria pública com relação a associação de dolas agradeço a homenagem vocês sempre nos provocam muito e a gente gosta de ser provocado a gente está aqui para isso e queria até falar para vocês essas três legislações que a gente está debatendo aqui hoje essa comissão do cumpra-se tão importante porque as nossas leis não podem ser letra morta essa comissão aqui é fundamental para que a gente dê efetividade a todo esse conjunto normativo do nosso estado e aí quando a gente fala de parto humanizado direito das mulheres no momento do parto no pré-parto no pós-parto a gente tem um arcabouço legislativo muito importante que a gente precisa que ele seja efetivado de fato a Morgana mostrou aí que a gente caminhou muito bem participei de algumas visitas e a defensoria segue a disposição para participar de outras visitas que vocês queiram fazer o Márcio sabe que a gente a gente vai mesmo e é para construir coletivamente você vai ganhar uma carteirinha da comissão do cumpris podemos ter não só eu temos outras colegas também que vão aderir a essa visita e aí eu quero deixar a disposição para todas as doulas para a associação de doulas que havendo negativo impedimento de acesso a qualquer maternidade vocês podem buscar o nosso atendimento também vocês podem trazer essas questões para a defensoria a gente criou recentemente uma comissão de garantia da atenção integral à saúde da mulher é integrada por diversas coordenações temáticas da defensoria justamente pelos diversos atravessamentos que as usuárias do serviço da defensoria pública tem e a gente precisa ter um olhar cuidadoso tanto para a questão de gênero para a questão racial para a questão de classe e aí a gente reuniu diversas coordenações inclusive da infância porque o nosso estado tem um alto índice de adolescentes gestantes e aí uma questão que a gente vem acompanhando vem monitorando quantas meninas abaixo de 14 anos gestantes se está gestante com menos de 14 anos essa menina foi vítima de um estupro a gente sabe que até 14 anos a relação consensual não basta o consentimento a gente tem que saber que circunstâncias isso se deu e por que que essas meninas não tiveram acesso ao serviço de aborto legal e aí já falando né Marcio até para tranquilizar vocês todas essas questões a dificuldade de acesso a doulas a dificuldade de acesso ao serviço de aborto legal claro que a gente tem alguns casos pontuais mas a gente consegue resolver né a gente percebe muito mais em outros municípios no nosso estado na região metropolitana na Baixada Fluminense na região metropolitana e aí eu já queria Gabriela que você encaminhasse esses municípios que vocês já identificaram que está havendo dificuldade no cumprimento da legislação né a defensoria faz o atendimento individualizado a gente trabalha com a demanda individualizada mas a gente também monitora e fiscaliza as políticas justamente para tentar implementar para contribuir para a implementação e efetivação dessas políticas e através dessa comissão a gente vai ter muito mais possibilidade de fazer essa incidência além disso a gente criou núcleos de tutelas coletivas regionais então a gente pode levar identificar quais são os municípios e levar para os núcleos de tutela regional para fazer uma incidência direta nesse município eu não vou me alongar muito porque eu sei que o tempo está curto mas eu queria falar também com relação a placa essa placa eu também já pedi a minha eu também vou querer porque a gente faz questão de quem quiser conhecer a sala da coordenadoria da mulher lá na sede da defensoria está franqueada a todos e todas a gente faz questão de colocar todos os nossos projetos e todas as políticas exitosas que a gente elaborou a gente gosta de colocar lá na nossa parede todas essas conquistas e todos esses trabalhos e esse aqui é um que a gente quer também colocar lá na nossa parede eu já tinha logo no início eu falei Morgana eu quero uma placa até porque muita gente visita a nossa placa e a gente precisa que isso a nossa a nossa sala a gente precisa que isso seja visibilizado cada vez mais não sei se vocês acompanharam na câmara municipal houve todo um embate com relação a um cartaz que falava sobre direitos sexuais reprodutivos sobre atendimento a vítimas de violência sexual esse cartaz foi fruto de um trabalho da coordenadoria da mulher com a comissão da mulher da câmara de vereadores em fiscalização às maternidades municipais que verificaram que não havia informação às mulheres vítimas de violência sexual sobre os seus direitos então desde 2018 a gente tem esse cartaz a gente distribuiu para todas as maternidades o tribunal de justiça quando soube desse cartaz pediu colocou em todas as serventias de juizados de violência doméstica familiar então é um cartaz que já circula desde 2018 mas a gente vive ainda esse contexto conservador e agora foi impedido o debate na câmara municipal estou concluindo então e aí isso tudo para falar que informação é direito é direito nosso a gente tem uma recomendação geral do comitê CIDO sobre mulheres e saúde que fala justamente desse dever de informação para que as mulheres saibam sobre seus direitos principalmente sobre seus direitos para o acesso à saúde o acesso à saúde integral pressupõe informação de qualidade então a gente precisa fazer circular a informação para que as mulheres acessem de fato a saúde de forma integral sigo a disposição a defensoria estar à disposição de todas e todos e sigo a disposição dessa comissão enquanto estiver na coordenação parabéns Flávia Nascimento está aqui a tua placa já estava separada para você a placa da defensoria e é bom a gente sempre conta mesmo inclusive quando a gente vai lá na porta das maternidades está sempre você mesmo já foi conosco e vocês são realmente especiais bom vamos ouvir então a última exposição da mesa tem duas pessoas inscritas para fazerem curtas perguntas para a gente cumprir o tempo também não é bom uma audiência que se espalha muito a gente tem que ser objetivo então vamos ouvir agora com certeza Edna Calheiros Conselho Estadual Direitos da Mulher o Cedim Cedim sempre presente uma conquista uma garantia um baluarte Edna Calheiros a palavra é sua obrigado pela presença de sempre uma vida inteira Boa tarde a essa mesa tão representativa parabéns deputado Carlos Mink por essa comissão do cúmplice que é tão importante e aqui enquanto Conselho Estadual Direitos da Mulher eu cumprimento aqui nossos nossos representantes aqui e vou dizer aqui dar um destaque a Gabriela como associação das doulas e em cima da Gabriela eu cumprimento a mesa toda e a plateia maravilhosa dessas grandes companheiras de luta sete anos eu vi Morgana contando a história ali desde 2016 a gente vem acompanhando direto esse trabalho essa luta e lá no Cedim pela primeira vez de 2018 agora até março de 2023 nós tivemos a primeira direção da sociedade civil no Cedim foi um momento histórico para o Conselho e nessa direção a gente deu um destaque muito especial a comissão de saúde do Cedim e criou dentro da comissão de saúde do Cedim uma comissão especial de enfrentamento à violência obstétrica e contamos com todas as doulas ao nosso lado nessa comissão então a importância de vocês terem esse programa de toda mulher merece uma doula é um apoio total nosso e a gente sabe deputado da luta que é para a gente conseguir implementar essas coisas e o Conselho tem todo um compromisso de estar junto apoiando eu assisti estava até comentando aqui com a Flávia há uns dez dias atrás uma situação no município de Saquarema na maternidade estadual Lagos uma mulher gestante com sete meses de gravidez entrou em trabalho de parto prematuro em Rio das Ostras e devido a situação dela ela foi trazida para que o bebê nascesse na maternidade de Saquarema nasceu com 1,650 kg essa mulher não teve o direito dela garantido de ficar ao lado do filho depois que o filho nasceu a criança ficou na UTI neonatal a família teve que alugar as pressas sem grandes sem condições vocês imaginem uma situação dessa e eu digo se tivesse uma doula do lado isso não teria acontecido quando nós soubemos a gente correu atrás o pessoal dizendo que ela só vai poder requerer todas essas situações no seu município de origem que é Cordeiro ela estava passeando em Rio das Ostras e entrou em trabalho de parto numa situação totalmente emergencial tiveram que alugar uma casa em Saquarema aos pressas a família está lá em Saquarema agora ela agora que voltou para o hospital ela tinha que ir todos os dias de três em três horas tirar leite várias vezes por dia e não teve o direito de ficar no hospital porque o hospital não tinha acomodação para ela então foi uma situação que a gente se deparou e eu tenho certeza eu lembrei muito da Morgana tivesse uma doula do lado não tinha e conversando tudo isso olha que com todos os conhecimentos que eu tenho na área a gente deu apoio a essa família agora a menina voltou para o hospital agora que a criança saiu da UTI neonatal e aí ela está ficando no hospital para poder amamentar segurar a criança mas nesse período em que a criança estava na UTI ela não teve o direito de ficar lá então a violação assim de direitos que a gente vê acontecer e é muito importante por isso que a importância de que toda mulher merece uma doula se tivesse uma doula do lado ela não teria quando eu soube do caso o caso já estava acontecendo então é importante isso tudo eu não vou me alongar aqui para a gente poder conversar e queremos dizer que o Conselho Estadual de Direitos da Mulher através da sua comissão de violência obstétrica está aberto a todas essas lutas vocês sabem que a gente está junto nas lutas que forem necessárias e nesse momento a conselheira Fátima Santos nossa enfermeira que está lá está em Brasília participando da reunião do Conselho Nacional da Comissão de Saúde da Mulher do Conselho Nacional tá gente então estamos aí parabéns Edna Calheiros leve nosso abraço fraterno as suas companheiras e companheiros do CEDIN vamos então agora para finalizar duas perguntas ou considerações de companheiras nossas que estão aqui participando dessa audiência pública a Luiz de Monier do Las RJ e a Elisa Menezes então peço Morgana e Flor Luiz Monier tá aqui a placa a placa do CEDIN esqueci cumpra-se tem que fazer um cumpra-se em cima de mim cumpra-se em cima de mim esqueci da placa do CEDIN olha que horrível que eu sou beleza parabéns agora já está com camiseta com placa com tudo então pronto agora a palavra é da Luiz de Monier do Las RJ boa tarde a todos e todas boa tarde sou Luiz de Monier do Las e uma das diretoras da do Las RJ gostaria só de estar pedindo que a nossa secretária já é de oportunidade conclua aquele diálogo que a gente iniciou no meio da discussão durante a mesa sobre a utilização do termo doula dentro do projeto tendo em vista que pelo que você explicou inicialmente a gente pelo menos subentendi que não seria a doula profissão inserida no projeto mas sim outras profissionais doulas que tivessem outras formações para compor o projeto gostaria que você concluísse e explicasse melhor para a gente quem é Elisa Elisa aí a gente faz essas duas e depois distribui para quem foi direcionada a pergunta olá boa tarde eu estou muito animada feliz com as falas que teve nessa mesa hoje todas apoiando as mulheres o direito de um nascimento de um parto nascimento respeituoso eu estava até brincando com a minha mãe que é difícil ser contra as gestantes vivas e com direitos é bem difícil ser contra isso eu estou muito animada mas estou com medo de estar animada demais talvez acelerada pelo ânimo e principalmente com a fala da Cláudia sobre a questão das doulas no SUS eu frequento muito a Clínica da Família perto da minha casa eu sou usuária da Clínica da Família já fui lá algumas vezes prestar ajuda para rodas de conversa com gestantes e tal e eu percebi uma dificuldade muito grande na dinâmica da assistência básica em pegar mais uma uma responsabilidade eu via gestores lá de muita boa vontade e tal mas se eu não fosse como voluntária ajudar a mobilizar as rodas de gestantes eles não tinham braços para isso então a minha consideração ou pergunta como vai ser feita essa questão de realmente pôr na prática essa nossa boa vontade esse nosso desejo principalmente na saúde básica que é onde e principalmente na saúde pública aqui no Rio de Janeiro principalmente nas Clínicas da Família que é onde a população mais vulnerável vai buscar ajuda e lembrar que as doulas nas maternidades são importantes essas placas são ótimas mas muito do parto acontece antes do parto nas consultas pré-natais que se faz um parto um parto com bom desfecho e é nesse momento que as gestantes suas famílias tem que saber o que é doula não adianta elas chegarem na maternidade e descobrirem que tem direito a uma doula então é isso e assim a pergunta eu acho que o que fica mais assim como como a gente vai ter braço para isso principalmente na assistência básica beleza muito boas perguntas então as duas perguntas elas foram bem direcionadas uma para a Joyce Trindade a outra para a Cláudia Dames então passo para a Joyce Trindade primeiro depois para a Cláudia e claro a Morgana ao final vai dar antes é só gente não vai embora depois das perguntas porque nós queremos tirar uma foto com todo mundo primeiro recado e segundo que depois a Gabi vai convidar para o café das doulas parabéns do aniversário da associação então muito bom beleza boa lembrança Morgana então primeiro a Joyce Trindade em seguida a Cláudia Dames maravilha obrigada deputado obrigada pela pergunta Luise sobre o plano formativo como eu comentei com vocês a gente tem bastante horas de capacitação junto às mulheres sendo tanto na parte profissional mas também sobre os direitos das mulheres no âmbito da saúde da mulher sobre o pós-parto o parto e sobre todas as suas atuações enquanto ser uma mulher gestante e mãe então esse processo formativo metade da grade formativa justamente a gente já entende que são processos que as doulas também aplicam entretanto a gente está colocando ali num âmbito formativo em grupo 25 mulheres em cada uma das turmas em média mais ou menos então nesse lugar que as doulas estarão aplicando junto a gente entendendo que a associação junto a Morgana cadê Morgana gente que a gente já tinha feito já a Gabi que já tinha mas na época foi diretamente com a Morgana que a gente fez a ligação para poder justamente também ter essas sugestões e indicações diretamente com vocês talvez eu tenha me expressado mal no primeiro momento da pergunta barra intervenção naquele momento mas é basicamente que o processo formativo dessas mães dessas gestantes terá justamente a participação das doulas entendendo que metade da grade já prevê justamente aquilo que as doulas costumam aplicar junto às mulheres claro que no âmbito individual muitas das vezes e nesse sentido no âmbito em grupo entendendo que é um grupo de 20 a 25 mulheres mais ou menos tá bom? alguma outra dúvida? complementar? beleza é isso obrigada então obrigado você Joyce Trindade pela participação e pela resposta objetiva e passamos então para a Cláudia Dames para a pergunta que lhe foi direcionada foi perfeita essa colocação a APS é a porta de entrada né do paciente é onde a maioria das mulheres faz um diagnóstico de gestação e acompanha um pré-natal né caso não seja identificado nenhum risco então essas mulheres as mulheres mais vulneráveis elas estão no nosso território elas são elas que mais precisam de informação então eu conversando com a Gabriela a Gabriela falou assim nossa as doulas rodam os coletivos para conseguir lugar para fazer o estágio né para as rodas eu falei nossa mas espera aí eu tenho muito estágio para oferecer porque é isso né vocês estarem lá dentro fazendo essa informação eu penso exatamente como você não adianta a gente ter a doula só na maternidade a gente tem que ter a doula lá no pré-natal também é orientando essa mulher o que é o parto normal quais as tecnologias que ela pode utilizar né o que é violência o que não é violência né eu não quero assistir outra pesquisa daquela nascer no Brasil que as mulheres não saem nem entender que aquilo foi uma violência então eu acho ter vocês lá dentro da atenção primária vai melhorar muito a qualidade de assistência e o desfecho desse parto porque quando a gente trabalha a mulher gestante ela ainda está sensível a informação na hora do parto é muito difícil você sensibilizar porque é um momento para ela né quem passou por um parto normal sabe disso né que é um momento que a gente não não escuta muito né a gente volta para dentro da gente então é muito importante ela vir preparada ela saber que ela pode escolher que ela tem o poder de decisão é dela que o corpo é dela então eu quero muito que vocês né oferecer esse campo de estágio para vocês dentro da atenção primária de forma não como você está indo de uma forma regular eu acho que a gente já passou desse estágio né a gente precisa voltar acho que a gente teve a pandemia a gente parou tudo que a gente fazia todos os nossos processos de trabalho a gente tem que retomar tem que retomar nossos cursos de gestante a gente tem que retomar nossas rodas de conversa para orientar cada vez melhor nossas pacientes né nossas usuárias olha pessoal então para encerrar eu vou passar para a Gabriela Santoro que está aqui do lado presidente da associação de doulas do Rio de Janeiro parabéns pelo sétimo aniversário e dizer que essa audiência foi na verdade pedida organizada e programada pelas doulas então eu entendo que a audiência foi um sucesso nós reunimos os responsáveis pelas políticas públicas e as pessoas que tinham que ouvir isso tudo e prestar os esclarecimentos essa não foi a primeira e não será a última audiência isso é quase que uma prática permanente e vocês estão de parabéns eu acompanhei a associação desde o início ninguém sabia bem o que que era toda a sociedade hoje em dia isso já não tanto quanto deveria mas já se sabe bastante mais o que que é isso já se prestigia já se entende o papel e vocês estão fazendo história parabéns muito obrigada só complementando a fala da Cláudia porque para esclarecer a pergunta da Elisa a gente começou conversando aqui sobre como poderemos podemos por exemplo aproveitar as unidades básicas de saúde para o estágio também da escola politécnica do curso que acontece de capacitação de doulas lá mas nós também temos propostas para a atuação da doula na atenção primária da saúde sem ser através da escola a gente pode conversar também a partir desse campo o nosso projeto institucional por exemplo a colher gestante já faz a convite de uma ou outra UBS algumas rodas presenciais a gente precisa só de repente conversar para institucionalmente através do programa toda mulher merece uma doula fazer com que isso chegue nas 237 UBS é isso concordo deputada a audiência foi maravilhosa muito obrigada pelo convite e quero aproveitar e convidá-los toda a mesa e todos os presentes aqui para o café Hidley que fica aqui na Erasmo Braga no mezanino está reservado para a associação vamos ter um bolo fica que vai ter bolo pelos sete anos da associação obrigada boa tarde a todos obrigado você Gabriela Gorgana quer dar uma última palavra já está já está já falou pessoal então está encerrada a sessão a história da foto a 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 foto